Muito boa noite guardiões, vamos começar o 62º episódio de Hells Rebels, nossa campanha de preferir RPG, porque os jogadores são rebeldes, porque não seguem os demais. Vamos começar aqui apresentando os jogadores, agora temos uma ordem nova, a gente começa pelo pessoal logo aqui acima, o Fael, jogando com o Eluard. Droga, por que eu vou fazer isso, eu sou o Fael, estou jogando com o Eluard, ele é um Shots Buck que acabou virando paladino depois de um tempo, mas o foco do Eluard é roubar as pessoas e ajudar os amiguinhos, é basicamente isso. Depois nós temos o Fox, jogando com a nossa elfa do mar curandeira Nina. Oi pessoal, aqui é o Fox, já estava com saudade de jogar essa campanha e meu Deus, quantas novidades nesse overlay, tem até um break news ali embaixo. Vamos ver como é que a gente se atualiza de novo. Ah, eu recomendo vocês ficarem lendo os break news hoje em dia, são boatos rolando por Quintargos, break news ali embaixo. É joga-teste de obter informação automática ali embaixo. Basicamente, basicamente isso. Depois nós temos o Hogar, sendo jogado pelo Costella, diretamente da Irlanda. Sabe por que o Hogar é verde? Porque o que eu falo é na Irlanda, que é um país verde também. Claro, com certeza, foi por isso que eu escolhi. E aí galera, Costella jogando com o Hogar, meio orc parrudo, o que canta, é nóis. Beleza, depois nós temos a Ember, sendo jogada diretamente de Poços de Caldas pelo Gnomo. A Oba, galera, aqui é o Gnomo jogando com a Ember, uma Magus, meio anjo e cega e grávida. E é isso. Cega e grávida, cara, poxa vida. Duas coisas uma vez só. Tinha esquecido a parte da grávida. Isso é minha namorada, eu escuto você falando isso, ela te dá um tuche na cabeça. É muita prioridade na lista do supermercado. Verdade, né? E por fim, nós temos Tordek, o nosso paladino agora de Iomedai, sendo jogado pelo Ricardo, diretamente de Leme. Isso, joga na cara, que meu Deus me abandonou, é super legal. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, e estamos seguindo os novos horizontes depois que, né, Deus não confia mais em mim. E aparentemente eu pulei o Peppa nas apresentações, sempre pulou o game, né, tinha o Fior Aluarde, agora é o Peppa. E aí galera? Não, desculpa, Caio. Chegando com o Peppa, o Peppa, diretamente de São Carlos, eu acho. É isso aí. E aí galera, aqui é o Peppa, o contador do grupo, bora lá. Que eu não lembro nada da sessão passada. Vamos fazer uma recapitulação breve aqui, pra gente não perder muito tempo com isso. Bem, basicamente vocês expulsaram o Barzela e o Truni de Quintargo e se tornaram os governadores de fato da cidade. Ao fazerem as explorações de vocês pelos artefatos do Truni, vocês encontraram uma carta em que ele havia trocado com um diabo. Essa carta aqui. E essa carta aqui chama a atenção de vocês, sob o exército de um contrato, o nosso da Quintargo. Vocês até contaram o contrato, mas como ele é escrito em infernal, ele é muito complexo de ler, muitas linhas, muitos adendos, muitos artigos. É difícil de você conseguir entendê-lo de uma vez. Então vocês foram até o inferno, pra conversar com o diabo, que eu tava aqui falando com o Barzela e Truni. E esse diabo, era o Dexidai. Este carinha camarada aqui, se eu achar ele, cadê? Odexidai. Era este carinha camarada aqui. E ele contou pra vocês, sobre a existência de um contrato Quintargo. Que era uma espécie de salvaguarda que a rainha Brugail I, a primeira rainha de Keliax, fez quando assinou o governante de Keliax. Que é o contrato maior que governa a aliança entre Keliax, a casa Truni especificamente, com o Asmodeus e o Inferno. Este contrato dizia que basicamente assim. O prefeito de Quintargo e governador do Ruvo Anel, ele tem prerrogativa pra permitir ou não a entrada de agentes do Inferno, comandados pra casa Truni, na região do Ruvo Anel. Se ele disser que eles não podem entrar, eles não podem entrar. Se porventura eles entrarem, o contrato entre Keliax, entre os Truni, e o Inferno é desfeito. E os Truni pedem o apoio de Asmodeus na sua saga para conquistar Keliax. Ela fez isso por medo de eventualmente alguém se juntar contra ela. Ela era fugir aqui pra Quintargo, aqui pro Ruvo Anel. E usar esse contrato pra impedir que os Truni fossem atrás dela. Então vocês imaginaram que a melhor maneira de impedir que a rainha Elizabeth II, a neta dessa rainha inicial, fosse atrás de vocês, era invocar esse contrato de Quintargo. Eu acho que você é uma rainha, Caio. Elizabeth, você é uma rainha? Essa daí é muito poderosa, cara. Essa daí não dá pra brincar não, cara. Ela tem... Não é só com as modelos que ela tem contrato, não, velho. Rainha, vou gravar pra Gaia II. Então vocês estarão atrás de conseguir definir esse Lorde Prefeito de Quintargo pra conseguir ter essa proteção contratual contra o Inferno. Para isso, vocês precisavam ter apoio das cinco casas nobres que existiam na época que o contrato foi feito. As casas nobres eram... Cadê aqui? A casa... Deronj, apresentada pela arquibaronesa Melodia, uma nobre de Quintargo que ainda existe. Ela era uma ferrenha apoiadora dos Truni, mas começaram a falar com ela, disseram que vocês conheciam a rainha dos prazeres, e ela ficou muito interessada nessa situação, e decidiu apoiá-los por conta disso. O outro era com o de Geofi Tenisen. Ele também era um apoiador dos Truni, mas ele não era uma pessoa necessariamente má, era uma pessoa mais zordeira. E ele queria que vocês garantissem que a cidade ia ser um caos, uma zona. Afinal, vocês eram rebeldes, né, então faziam uma confusão na cidade. Ele queria que vocês colocassem lei e ordem na cidade, pra não deixar a cidade dizer uma zona. Aproveitaram pra ele que ia fazer isso. A outra era a Roene Solstini, da família Solstini. A família dela não é mais uma família tão importante hoje em dia em Quintargo. Elas perderam muito do status de nobre que eles tinham outrora. Ela ainda é apenas uma família de classe média aí, mas perdeu todas as posses nobres dela. Os netos dela, ela tinha dois, eles foram mortos durante aquele baile na Casa da Ópera, no Baile das Máscaras, para a gente do Truni. Por conta disso, ela tinha uma espécie de certa, como posso dizer, um certo receio do Silver Havens. Eu falo de quantos netos dela, que eram muito seguidores, muito fãs do Silver Havens, morreram por conta de vocês. Vocês permitiram pra ela que a morte dos netos dela não seriam em vão, e usariam todo o sacrifício deles pra conseguir convernar a cidade. A outra pessoa, que também era um nobre, era esse cara aqui. Era o Carlys Mayheart. A família Mayheart era uma família que perdeu quase 100% do status de nobre deles. Isso porque uma outra família nobre, equivalente deles, a família Alverdeck, meio que, durante muito tempo, tinha uma rixa com eles, e estavam o máximo que podiam atacando a família, derrubando a família, empobrecendo a família, até que, basicamente, sobrou apenas ele, e ele estava desaparecido. Se ele sumisse, o contrato já era, porque tem que ser alguém da família pra definir as pessoas, então, se ele sumisse, já era, fodeu tudo. Mas descobriram que ele tinha sido preso, basicamente. Eles tinham prendido ele numa prisão, e vocês foram lá nessa prisão, porque tinha todo um esquema de que ele tinha derrubado o filho dos nobres, de uma ponte, numa briga, aí o filho forjou a morte dele e tal, ele foi preso pelo trune, aí ele não tinha preso nas cadeias lá do trune, mas, claro, era apenas um truque. O filho não tinha morrido, tinha apenas se jogado da ponte, e o cara estava bem, estava preso. Eles foram lá e ajudaram eles a sair da cadeia, né, e apoio a vocês. E a última das cinco famílias nobres que vocês tinham que encontrar, era uma família que tinha desaparecido durante a recrisa de Keliács. Eles tinham sido aniquilados completamente. E a última nobre da família, a matriaca da família, antes de falecer, ela tinha dado para a serva dela, que cuidava dela nos últimos dias de envelhece, os direitos da família. Só que essa pessoa que cuidava dela, essa serva, era uma Halfling. E assim que a velha morreu, as pessoas foram lá, pegaram a Halfling, escravizaram ela, ela foi uma escrava. Não queria nem saber que ela era, teoricamente, a nobre, por direito, a representante daquela família. Eles pegaram ela, venderam ela, e ela se perdeu no passado. Mas, vocês descobriram que essa Halfling, ela tinha uma parente viva. E essa parente não era ninguém menos do que a amiga de vocês, Lara Longhold. Agora é conhecida também como Lara Urvis, que era a família nobre a qual ela representa. E com isso, vocês têm agora todos os cinco nobres ao lado de vocês. Na última aventura, vocês basicamente descobriram que tinha uma... gangue de escravistas operando em Quintargo. Mesmo com o declínio dos túneis, eles estavam aqui ainda. Eles estavam representando algumas pessoas, especialmente Typhons, e para tentar vender no mercado negro. Uma pessoa que sumiu foi a Zé, que é uma personagem com o profissional do começo, uma Typhoonzinha lá. Eles foram atrás da mulher, e mataram ela, e libertaram a Zéia. Já estão agora prontos, né, na casa de vocês, descansando e tudo mais, já passou essa parte. E hoje é o dia da coroação... Coroação não, nomeação do novo Lorde Prefeito de Quintargo, que será ninguém menos que rogar o nosso meio orc nativo aqui de Quintargo. Então, vocês mandaram reunir todo mundo da cidade, importante, relevante, na Casa da Ópera, que é onde vai ser feita essa cerimônia, né, de impulsamento, digamos assim. E... Aqui estão vocês. Tipo, todos os bancos aí estão ocupados. Não tem nenhum banco vazio, tecnicamente. Os bancos que estão... São pessoas normais e tal, não tão relevantes, mas está todo mundo importante na cidade aí. E lá fora, em volta da cidade, está lotado, sabe? Tipo, vocês vão na varandinha lá, onde o Brasil aí olhou para vocês no primeiro livro, está cheio de pessoas, todo mundo aqui esperando para começar a cerimônia. Hogar, como vocês estão se vestindo? Quer nem... Estou com aquela roupa bonita que eu usei no... Naquela cidade... Da putaria lá. Fire. É isso aí mesmo. Aí... Fazer um especial. Um chapéuzinho. Um chapéuzinho de... Como se fosse um mafioso. O seu pai chegar para você, tipo, ele está com uma... Meio choroso, assim, uma lágrima nos olhos, assim. Eu nunca imaginei que meu filho se tornaria prefeito de Quintargo. Então, eu tenho muito orgulho, mas estaria... Estaria muito orgulhosa de você, meu filho. Muito obrigado, pai. É muito bom ter você ao meu lado nesse momento. Ele vai te abraçar, assim, tipo, só que ele é muito menor que você, né? É, então... Derder. Ele está chorando, assim. Está pequenininho na cabeça, assim. Calma, calma. Ele está chorando, assim. Ele aponta, assim, volta para alguém para a curva. É meu filho, é meu filho. Calma, ah, ah, eu sei. Ah, ah. Estou chorando, assim, tal. Nina, quando você está aí, tal, tipo, observando toda essa cena, você percebe que lá no palco estão os cinco nobres que vão, teoricamente, te declarar, né? Como... Como... Um representante da cidade, né? Você percebe que, com exceção da melodia, os outros nobres estão até aqui se dando bem, conversando. A Lara é contando umas piadas, eles dando uma risadinha, assim. O conde de Tenecen, ele está um pouco quieto no canto, mas ele está prestando atenção, meio que interessado na conversa, mas ele é meio na dele. Já a melodia está aqui no canto, sabe? Com uma... Uma... Um espelhinho olhando, assim, um espelho preenchendo o cabelo dela, assim, sabe? Toda pomposa, assim, sem se importar muito com as outras pessoas. Enquanto isso, Nina, alguém chega para você e cutuca no seu ombro. É... Eu... Eu olho para trás. E você vê... Esta pessoa aqui. Se eu achar ela, aquilo é complicado. Da última vez que me cutucaram, assim, de costas, foi um demônio dando... Uma... Uma arrabada. Ah... Olá, senhorita Nina. Oh... Olá. Você não sabe quem é? Fox. Eu estou com dúvida se ela é a diretora do colégio. É ela mesmo. É a reitora da academia. Ela basta. Não me julgue. Já faz um tempo. É... Eu estou faltando há uns tempos. Bem, senhorita Nina, eu vim aqui para conversar com você sobre as aulas. Bem, estamos reabrindo a academia agora, depois de... algum tempo fechada. Teve uma quarentena, né? Por conta da situação aqui na cidade. Elas vão voltar agora. Eu queria saber se a senhorita ainda tem interesse em lecionar na escola. Ou se quer se afastar das suas atividades como professora. Falando de contas, agora você é... Uma das... Híderas da cidade. Não sei se tem tempo para mais ministrar aulas. Sendo bem sincera, eu... Não cheguei a pensar direito sobre isso e a questão de dar aulas. Talvez... Eu possa... Fazer algumas... Algumas palestrinhas ou algo do tipo ainda enquanto eu estiver aqui na cidade. Mas eu não sei, na verdade, quanto tempo ainda vamos ficar por aqui. Depende muito do... Do rumo que é... As coisas vão tomar. Eu entendo. Bem, tem um convite para você, então. E o que seria? Por que você não dá uma aula inaugural quando reabrimos a academia daqui mais ou menos umas duas semanas? Aquela aula inicial em que você fala para os alunos que estão começando no letivo sobre... Sobre a academia, sobre a sua experiência lá. Inspire jovens corações a buscar conhecimento. Ok. Eu acho que eu posso tentar fazer algo assim. Ah, senhor Eluardi? Ah, sim? Devo considerar a sua matrícula cancelada? Então, ah... Meu Deus. Exemplo. Bom, a Nina não está mais lá, então pode considerar. Ok. Irei informar ao pessoal da academia que você desistiu do curso. E ela senta assim e continua assistindo assim a situação e tal. Ah, rola em Sense Mode que eu tive vocês todos. A gente que rola ou você que rola? Podem rolar. Menos o Ruger. O Ruger está lá meio que... ocupado com outras coisas. Foi baixo. Comprimento pelo todo mundo. Dando muito político. Ah, se que para eu estou manjando. Mas é uma pena, né? Eu não enxergo. Então foda-se. Foda-se. Ember, você que perdeu o dom da visão, porém você ainda tem ouvidos muito bons. Muito melhores do que antes. Muito melhores do que antes. Você percebe que existe uma certa preocupação na voz desta mulher que estava conversando com a Nina e com o Eloard. Ela, digamos assim, talvez queira falar alguma coisa para vocês que ela não falou. Mas ela não guardou para ela, sabe? Entendi. Eu posso falar com ela? Pode. Eu vou lá. Calma, 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 Fox, calma. Vou chegar com a como. O outro lado da avó é tão ouvido bom, meu Deus. Enfim, como diz minha avó, é ouvido tuberculoso. O que houve, minha querida? Você ouve uma avó familiar que você reconhece com sua avó de Octavio Sabinos. Seu noivo. Meu marido já. Na casa eu não lembro. A gente casou, mas a gente não fez o role do casar porque a gente estava meio com coisa, mas teve um, a gente casou por aí. Ah, sim. Inclusive, ele tem aquele anel lá de dividir o dano comigo. O nosso anel de casamento é um anel de dividir o dano. O que foi, minha querida esposa? O que eu ouvi? Eu estava prestando atenção na conversa lá da Lilivana com a Nina. Sabe que o ouvido, depois que a gente fica cego, o ouvido da gente fica, ó, eu acho que ela está, ela não falou tudo o que ela queria falar. Tem alguma coisa preocupando aquela mulher, a entonação da voz dela. Dá para sentir um leve tremor quando ela fala, assim, ó. Entendeu? Quer que eu te leve até ela? Quero. Ele estende o braço, assim, sabe, tipo, com essa Jonina. Eu vou com ele, assim. Eu sempre acredito que eu sou bem frágil, assim, sendo cego, entendeu? Porque aí os inimigos nunca vão saber quando a minha espada atravessar a goela deles. E é isso. Beleza, você vai caminhando até a moça, ela está sentada, assim, tipo, observando a situação, né, mas apenas sentada. Vocês chegam aí do lado dela. Oi, de Livana. Senhorita Amber? Tudo bem? Tudo excelente. E com você, como está, como está a sua gravidez? Ela olha, assim, para a sua barriga. Está bonita, né? Está boa, está boa. Quantos meses já? Acho que eu estou com seis meses, não é, Kai? Nossa, você está muito, você está muito avançada. Você deveria ter um tempo para você, em vez de sair se aventurando por aí? Pois é, eu queria, mas o mal nunca descansa, e por falar em mal, conta para mim o que te preocupa. Você sabe que depois que eu perdi a minha visão, eu tenho uma audição que, ó, eu pude perceber que tem algo que te preocupa enquanto você estava conversando com a Nina. Eu estou apenas... O seu coraçãozinho aí. Eu estou apenas temendo que alguma coisa aconteça, mas não é nada demais, é apenas, não posso dizer, sentimentos de uma velha diretora de escola. não quero preocupar ocupar vocês dos River Havens com alguma coisa significante como essa, mas se preocupe, eu estou investigando. o que eu não relevo é os pressentimentos. Às vezes, eles dizem mais do que a gente realmente gostaria. Vai. Bem, eu estou fazendo uma investigação interna por enquanto, na academia, mas eu venho sentindo, como eu posso dizer, estranhas vibrações vindo de alguns dos laboratórios. Pode ser apenas um professor fazendo magias proibidas ou algo do tipo, mas eu ainda estou investigando. Vale a pena a gente dar uma olhada nisso daí, talvez. Eu vou dar uma passada por lá. Eu dou uma olhada. Aconteceu muito errado. Quando tiver tempo, podemos ir pra lá, senhorita. Mas eu acho que vocês têm coisas mais importantes agora, creio eu. Mas não se preocupe. Bem, estar da universidade, um antro de conhecimento da nossa cidade é sempre uma preocupação importante. Eu vou saber que conto com o apoio de vocês pro Ravens. Mas não se preocupem, por enquanto não é nada a se preocupar. Talvez se torne, claro, estou investigando. Tá bom. Tá todo mundo ouvindo isso, cara? Ou eles estão fazendo um... Eu acho que o Hogarth tá meio que... ocupado lá e tal. Eu tô sendo, tipo, eu tô sendo discreto, ok? Não tô, tipo, berrando aos ventos, né? Eu acho que a Nina que rolou sem esse motivo alto também percebeu alguma coisa. O resto de vocês não tô nem aí. Eu tô lá torcendo pro Hogarth. Vai, Hogarth! Tô fazendo um joinha. Com isso, Peppa, você sente alguém incustionando no seu ouvido. Hum. Essa casa me recebeu essa lembrança, sabia? É mesmo, né? Foi aqui que tudo aconteceu, não? Sim. Inserei tantas peças aqui. E o lugar depois se tornou um antro do Brasil lá e eu fiquei presa aqui. É tão bom ver esse local sendo ocupado por pessoas boas novamente. Não vejo a hora de voltar me apresentar aqui, sabe? Alguma peça para contar a grande vitória do Silver Haven sobre os Truni. Eu imagino. Se precisar de ajuda pra voltar o salão a como ele era antes, me avisem. pra dar um risinho pra você assim, senhor Peppa, eu andei conversando com algumas pessoas e me disseram que você era um grande fã das minhas peças aqui em Quintargo. É verdade? Eu fico um pouco sem jeito, mas... Aham. É. Ela pega nas suas mãos assim, sabe? Junto assim, traz perto dela. Seria uma honra se pudesse me ajudar em uma obra, então podemos talvez usatuar juntos. O que me diz? Tá. Ela meio que chega mais perto de você pegar a sua mão assim, né? Fica falando você tem alguma obra em especial que gostaria de produzir? Alguma história que queira contar? Podemos produzir juntos. Eu não sei se eu conheço nenhuma de Golario. Você pode inventar uma aí que você goste. Beleza. O dela é o que? É ópera, né? É ópera. Bom. Ok. Me deixe pensar um pouco. Ok. Assim que tiver alguma ideia de algo que eu quero representar, me avise. Eu posso ser a atriz principal e você me ajudar a produzir. Pode atuar se quiser também, mas não sei se você tem como eu posso dizer vontade. Você parece ser uma pessoa meio reservada, mas você pode atuar nas sombras. Shensen! Claro! Acho que eu já tenho uma ideia. E se fizéssemos algo inédito? Seria excelente. Adoro obras inéditas. Perfeito. Eu já tenho a história toda na minha cabeça. Ok, então. Quando tiver alguma coisa para me mostrar me chame, estaria excelente para ele voltar a atuar. Pode deixar. Isso surge um círculo mágico no meio do palco assim. E alguma coisa se abre surgindo de dentro de duas figuras. Duas figuras com chifres. Isso. Como vocês conhecem bem, é ninguém menos que mantisse que ele que a como ela mesmo? Rainha do que mesmo? Rainha das dos prazeres. Dos prazeres. Uma das nobres representantes da cidade de Vyre. E o outro é um jovem Typhoon também. só achar ele aqui. Cadê a imagem dele? É um jovem Typhoon. E ele aparece assim meio que de mãos dadas com a com a mantícia assim. Ela usou uma magia de transporte e veio pra cá. Ela chega assim Olá meus queridos passarinhos como vocês estão? Assim que ela chega a arquibaronesa melodia lá atrás ela meio que cora assim Não acredito a mantícia está aqui ela fica toda coradinha assim no canto a mantícia joga um beijinho pra ela minha querida e ela vai andando em direção a você Ruger ela vai andando e este demônio vai seguindo ela meio que uma espécie de servente sabe? Esse diminuindo esse Typhoon Rogar como você está meu caro? Estou muito bem um pouco nervoso mas acredito que tudo vai dar certo Excelente bem vai ser muito bom ter você como o prefeito de Quintargo de todas as pessoas que eu encontrei nesses meus longos anos como arranha dos prazeres você foi antes que eu tivesse prazer de conversar uma piscadinha pra você Foi um prazer te conhecer também e é sempre um prazer conversar com você Excelente bem deixa eu introduzir o meu enviado ele acompanhará vocês por algum tempo ele acho que pode ajudar vocês com algumas coisas importantes ela pensa assim este aqui é Dex Ele faz uma uma meia pra vocês né tipo cena e tal Prazer eu sou Dex Dex sente ali junto com o Silver Havings vai conversar com eles eu tenho assuntos importantes a tratar com o Silver Havings também aí ele vem até aqui é um prazer estar em sua posse senhor Hogar ou devo dizer prefeito Hogar é muito bom ver aquilo que eu planejei é muito tempo finalmente acontecendo é bom estar aqui é muito bom ter sua presença aqui também é um prazer ele senta aqui olha pra você Luardo Nina e Tordek que tá desse lado e ele fala quanto tempo meus caros quanto tempo nós nos vimos algo que eu planejei é muito tempo sério que você tá aqui vocês não queriam que eu viesse mas a Mantisse achou que era interessante que eu viesse fui até ela e ela me trouxe bom é o demônio que a gente foi buscar no inferno transformado pode me chamar de Dexy se quiser eu peguei isso na frase que ele falou cara bom se a Mantisse te trouxe até aqui não seremos nós que iremos expulsá-lo mas só cuide pra não nos atrapalhar afinal de contas acho que isso é de seu interesse pelo contrário estou aqui para ajudá-los em tudo que eu puder nisso a Mantisse senta atrás de você Tordak oh Tordak como você está muito bem e você como andam os negócios na verdade eu vim aqui falar com você sobre exatamente isso eu gostaria de trazer uma nova linha de produtos para Quintargo acho que agora que vocês não estão mais sobre a opressão do regime e Tune podem apreciar alguns pequenos prazeres que antes eram proibidos entendo acho que eu tenho a mão de obra necessária mas por favor não coloque meu nome nisso não se preocupe você tem a mão santa para fazer as coisas não se preocupe por um acaso você teria algum comerciante com quem eu poderia conversar? eu tenho uns par dele alguém aqui em Targo? a Nina eu não lembro o nome dele mas eu sei que eu tinha pelo menos uns 3 contatos aqui em Quintargo eu tenho que procurar aqui na minha ficha aqui em Targo tem o George que eu não tenho ele aqui aberto o token ele era o comerciante do Silverhaven se vocês lembram dele ele está com vocês desde o começo da aventura eu lembro ele era contato do Hogar alguma coisa assim isso isso desde o começo da aventura ele era acho que um amigo do Hogar e ele era meio que o líder do grupo de comerciantes de vocês ele está aqui na pontinha convenientemente chegou perto assim a Nina só sentiu aquele arrepio não teve nem coragem de virar para ela ainda conforme a conversa foi rolando ela só foi ficando cada vez mais vermelha meu Deus você vai indicar ele torda aqui não não é que eu estava falando e começaram a falar eu não quis interromper eu indico ele excelente excelente irei conversar com ele eu não tenho a imagem dele depois eu encontro achei George Arantelos esse aqui ele se apresenta aqui a mãe disse eu vim dizer que você é um comerciante certo senhor George sim sim eu trabalho com o Silver Havens há muito tempo antes de tudo isso acontecer eu estava do lado deles excelente bem eu diria que quero trazer novos linhas de produto aqui para Quintargo coisas que antes eram proibidas pelo regime Truni mas acho que agora podemos trazer bem vamos conversar sobre isso ok senhor Tordek você tem apredão para comércio não tem oi desculpa eu não entendi você tem apredão para comércio não tem você era um grande comerciante sim se juntar a nós podemos fazer algo lucrativo e mais do que lucrativo trazer um pouco de recriação para essa cidade esquecida pelos deuses talvez não sei ela com um olho assim um certo produto que você fez uma vez para mim poderia ser muito útil na cidade com certeza eu passei meus contatos para você excelente excelente bem eles estão aí e tal aparentemente o lugar encheu deu o horário marcado que era as nove da manhã e a prefeita ex-prefeita Julia Bainillos chama a atenção com licença acho que podemos iniciar a cerimônia já deu o horário estabelecido tome esses lugares senhores os nobres ficam aqui atrás e tal senhor Hogar aproxime-se ela pega um contrato que é nada mais nada menos que uma cópia do contrato Quintargo e lá em frente tem assim um papel bonito com um brasão de cinco famílias nobres que estão lá embaixo e embaixo o nome de um lord prefeito o nome do lord prefeito senhor Hogar e ela começa falando eu Julia Bainillos como representante da atual regência da prefeitura de Quintargo estou aqui para nomear o senhor Hogar como o novo lord prefeito de Quintargo e barão do rovoanel protetor das terras para isso gostaria de perguntar se alguém aqui nesse recinto gostaria de dizer algumas palavras sobre Hogar e sua jornada até aqui a hora é para vocês eu não sou bom em discurso não caramba cara não pega a gente surpresa como diz um amigo meu pegou a gente com o sujo rapaz eu já prometi escrever uma peça em já saquei todos meus pontos carismáticos da vida já tá eu vou lá na frente ai lord ah só me seu lugar vamos lá bom primeiramente gostaria de agradecer a todos por estarem aqui eu acredito que sem o apoio de todos da cidade todos da cidade eu digo nobres população comerciantes nós jamais teríamos conseguido o que a gente conseguiu fazer para o Quintargo o Truni realmente foi uma grande catástrofe e a gente teve a felicidade de poder acabar com ela eu confesso que quando eu vim para Quintargo eu realmente não sabia exatamente o que esperar mas eu tenho certeza que o Hoga representa aquilo que há de melhor na cidade e ele tem todo o poder para cuidar de todo mundo daqui eu não conheço ninguém melhor para tomar esse cargo o Hoga tem o total apoio do Silver Ravens eu volto mais alguém deseja falar alguma coisa eu vou lá a Nina vai lá é subida boa tarde bom dia a todos eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje também e poder contribuir da forma que eu puder para que o Hoga que com o passar dos tempos se tornou um dos melhores amigos que eu já tive assuma o papel acredito que ele tem muito a nos ensinar especialmente sobre a sua grandeza assim ela olha para ele assim não não essa mas dentro dele tem muito o que ele pode nos ensinar ele é uma pessoa muito amorosa e eu acredito que todos nós estamos em boas mãos obrigado senhorita Nina mais alguém ou posso sair para os NPCs pode sair eu sou bom antes disso beleza bem o George vai até aqui caro Hoga é verdade que estamos juntos desde muito tempo cresci cresci não você cresceu perto de minha casa de minha loja e você lá como criança andando por lá e pra cá você é quase um filho pra mim Hoga ficou muito feliz em ver que você se tornou você abandonou as drogas Hoga e agora é talvez a pessoa mais imponente de todo esse salão estou muito orgulhoso de tudo que aconteceu contigo e sei que Quintargo está em boas mãos isso a Zéia se levanta e fala bem eu serei breve é verdade que o Hoga aqui me salvou algumas vezes da mão de escravistas da mão de cultistas da mão de todo tipo de coisa se tem alguém que para cuidar da cidade essa pessoa é o Hoga tenho certeza que estamos em boas mãos o pai do Hoga se levanta assim meu filho você é um orgulho pra você e pra mim e pra sua mãe ela estaria muito triste se você aqui agora ele apenas chora assim e senta sem conseguir falar muita coisa sabe bem mais alguém quer falar alguma coisa a prefeita fala né neste caso vamos começar a cerimônia Conde Diof Ternissen ela fala o nome do primeiro homem este careca que se aproxima ele fala ele falha meio que olhando pro Hoga olhando pras pessoas vocês derrubaram o governo dos Truni como rebeldes mas agora precisam renascer como governantes governantes que cuidarão das leis da ordem dos cidadãos é isso que eu espero do Silver Havens e de você Hoga ele vai até o contrato que está aqui pega uma caneta caneta de pena e assina o nome dele logo embaixo do Ternissen pega aquele carimbo nobre carimba em brasão da família nobre depois ele fala Roena Solstini é a perfeita chama e essa senhora meia elfa já um tanto idosa se aproxima e fala mais pra vocês do que pro Hoga em si da cidade os meus dois netos que sererai e os tenha eram devotos da ideia de liberdade que os Silver Havens traziam para a cidade o sangue deles foi derramado na luta contra o Strune foi uma luta árdua mas uma luta que vencemos e a nossa vitória será completa quando tivermos pessoas dignas de ser nossos prefeitos e governantes no poder e acho que Hoga como um dos Silver Havens é uma dessas pessoas os meus netos morreram por este momento ela vai lá assina o nome dela e carimba o brasão da família também depois a Lária se levanta vai até aqui e fala bem a verdade é que o Hoga trabalhou para mim durante um tempo lembra-se Hoga lembro lembro bem e ele era um excelente garçom a verdade é que enquanto eu trabalhava para o meu estabelecimento minha casa de café o Hoga enfrentava o que há de pior nessa cidade autistas policiais opressores trunes diabos e todo tipo de coisa maligna e enquanto isso recebia um excelente café por isso tenho certeza que ele questionava sendo um excelente prefeito a verdade é que descobri um pouco que eu sou nobre e graças ao Silver Havens também antes disso eu era apenas dono de balanço de café por isso como Lária Longroad também como Lária Uglis venha aqui assinar este documento e ela vai lá e assina carimba o brasão que ela já tinha que ela tinha que ela não sabia que existia por fim Carly's Mayheart meus amigos a família Mayheart não é mais o que era perdemos nossas posses nosso dinheiro mas não tivemos o mais importante a nossa honra e essa honra foi mantida graças ao Silver Havens graças ao Hogar pois enquanto estava preso justamente eles foram lá e me soltaram e pela honra dos Mayheart que é tudo que resta de nossa família venha aqui assinar este documento e conceder o título de Lorde Prefeito para alguém que realmente merece este título e ele vai lá e assina o nome dele Carimba com o Carimba da Família e por fim a Arquibaronesa vai até aqui olha para vocês faz uma pequena cena assim e o Lorde Arquibaronesa Melodia Lerunge vem aqui colocar aí as esperanças de um futuro melhor nas mãos dos Silver Havens não me decepcione ela vai lá e assina Carimba nome da família isso a gíria Bainilus vai até você Ruger e fala Ruger você aceita a posição como Lorde Prefeito de Quintargo governante do Rovonel eu aceito eu aceito todo esse esse desafio que eu sei que vai ser cuidar de toda essa cidade como disseram antes a gente era nós éramos rebeldes e agora nós vamos ter que lutar mais ainda por essa cidade para tornar ela melhor e eu tenho certeza que com o apoio dos meus amigos e dos nobres que nós vamos conseguir fazer isso ajoelhe-se Ruger eu ajoelhe e fico você luta exatamente eu acho dá muito né ela pega a espada dela né aquela espada mágica você tinha mais de algum tempo inclusive coloca sobre sua cabeça e te fala eu te nomeio Lorde Huger prefeito de Quintargo e protetor de todo o condado do Rovonel e ela guarda a espada eu faço umas pirotécnicas para fazer fogos de artifícios isso as pessoas aplaudem lá atrás todo mundo comemorando beleza beleza cara alguém que fala alguma coisa quer fazer alguma coisa as pessoas estão comemorando felizes estão servindo algumas comidinhas aqui sabe você vê as crianças correndo na rua tem uma tem uma tem uma profeta feliz com as piruetas sabe a gente está em festa é o primeiro dia assim a primeira grande comemoração celebração pós queda do barzillike quem que a mina que dança a minha live a Shensen que era da ópera ela canta ou ela dança não lembro só nos dois é da ópera a miliária a miliária era professora de bons modos para nobres ela dança também ela dança de nobre assim mas ela foi que ensinou a dança para a gente não foi sim foi pode crer pode crer vou chamar a Shensen a miliária ele volta a roga aliás Lorde roga não só roga para você você é parceira você está muito bêbada você está de boa você está criativa você está o que? que pergunta você faz cara você está muito bêbada digamos que eu estou o suficiente para conseguir dançar mas não o suficiente para fazer outras coisas bora então vamos cantar e dançar para essa galera beleza e vocês juntam aí começam a cantar dançar aí na casa da ópera você vai cantar que tipo de música exatamente eu pergunto para ela fala assim uma música boa para a galera dançar assim Beethoven top toca a quinta sinfonia de Beethoven eu errei e começam a cantar uma música inspiradora pessoas não foi o que eu estava esperando não mas ok gosto ó estou com até um Archangel aí que eu escutei e tipo as pessoas começam a dançar felizes alegres aí e tal e cara tipo vai estar tendo uma festa aí e tal pessoas estão felizes animadas alguém quer fazer alguma coisa ou pulamos para o after party eu só chamo a Nina ei Nina vem acho que a gente tem algumas horas eu dou um passeio na cidade calma nada demais só só dá um passeio olha a cara de lua olha a cara de lua beleza mas alguém vai querer fazer alguma coisa enquanto o Hogan sai por aí pegando as crianças de colo dando beijinho nos bebês o encarabão né solte ele é um Ralph pegando um anão assim e essa barbuda rapaz eu entendi a referência beleza e tipo as pessoas saem daí em sua grande maioria e tal todos felizes foi um dia feliz para Quintargo foi um dia bem feliz para Quintargo no final no after party o Luard e a Nina voltam aí para 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 colocar depois da saída deles estão só vocês seis aí mas dois convidados especiais a Mantice e o Dex a Mantice eu não sabia que você tinha ambientes não exóticos eu atendo pessoas de vários planos não se preocupem um diabo procurando prazeres é algo comum de onde se conhece ah bem outros carnavais apenas dá uma piscadinha assim ok ah bom Mantice que bom que você veio a gente realmente precisava falar com você também acontece que bom acho que o Dex deve saber mas a gente também vai precisar de conseguir o apoio de outros líderes da região e bom você é uma das líderes da região o Dex já me adiantou sobre isso aparentemente para que Keliaks não possa invadir as terras do condado de Rovonel os líderes de cada um das regiões do Rovonel tem que aceitar a autoridade de Hogar como governador do Rovonel bem Hogar em nome de Vyre e das ilhas a qual governamos devo dizer que reconhecemos como governante legítimo das terras do condado do Rovonel e protetor que te entrega um pergaminho aqui está a cenatura de todos os lords comerciantes de Vyre reconhecendo a sua autonomia e como governador muito obrigado obrigado mantis você falava senhora lord não só gostaria de agradecer por ter agilizado nosso lado e por estar sempre nos ajudando o tex ele que me disse sobre isso vem e qual é o próximo passo de vocês o revis precisam ainda conseguir apoio de outros três líderes do a gente vai ter que conseguir apoio da área costal do da planície do norte das florestas o problema é que na floresta do Rovonel a gente não tem nem ideia do que de como funcionam as coisas por lá se é que eles tem algum espécie de líder ou conselho deixa eu mostrar um mapa para lembrarem o que você tem que fazer ó essa área em vermelho aqui em cima é conhecida como condado do rovo anel é basicamente o pedaço de terra que vocês que são protegidos pelo contrato do quintargo que vocês seriam os governantes né quintargo fica bem aqui certo e tem esse rio aqui é o rio ao leste do rio tem o que a pessoa chama de planícies do norte então toda essa parte aqui ao leste são vários pilares pequenos habitados principalmente por halflings e humanos meio descentralizados eles não tem uma liderança real aqui mas todos eles meio que conhecem uma mulher uma mulher conhecida como deixa eu ver o nome da tia uma mulher religiosa que vê que é a pastora dessa região como a líder de fato deles então se tiverem o apoio dela essa região aqui está protegida contra investidas de que liax ao oeste do rio é a região conhecida como floresta do rovoanel essa região aqui não tem exatamente uma uma liderança de fato a floresta é um lugar meio que desconhecido mas é um lugar meio que as pessoas evitam sabe dizem que tem vários tipos de criaturas terríveis lá que atacam pessoas e quase ninguém sobrevive então não se sabe exatamente o que tem lá mas precisamos do apoio do da floresta para conseguir controlar essa região e tem a parte dos arquipélagos em que Vair é a cidade principal e Vair é o dono dessa região como tem apoio de Vair essa parte já está garantida e por fim tem a parte das águas toda a parte costal do condado do rovoanel as águas e o próprio rio ilubilus essa parte das águas elas são governadas pelos Áfos do Mar de Assis Azze que é a cidade onde a Nina vinha então vocês precisam do apoio da Nina para comandar essa parte das águas tanto as costais do oceano quanto as fluviais por assim dizer aham bom eu posso estar errado mas tenho a impressão de que a região das ilhas talvez seja mais tranquila a gente já esteve lá uma vez a gente entrou em contato com os pobres de lá o que acha Nina é eu eu concordo e até bom pra ver última vez que tivemos por lá tivemos aquele conflito com o abolef parece que já foi uma vida atrás é bom ver se não sobrou nenhum resquício maligno daquela criatura sobre as outras regiões que informações a gente tem sobre elas além dos que já foi passado tipo pelo Dex Talvez seja a hora de a gente reunir novamente o conselho do Silver Rivers Saber o que o pessoal pensa e quais informações eles podem nos dar Parece uma boa Bem, a Mantis falou, eu voltarei para Vyre, meus caros Se precisarem de alguma coisa, vocês sabem como me encontrar Na piscadinha para vocês, se precisarem de alguma coisa em especial, eu sei como encontrar vocês Dexy, se precisar de alguma coisa, pode me contratar, mas eu acho que você mais esteja aqui do que em Vyre Ela pega-se na mão do Dexy e dá um beijo nele Até mais Lorde Dexy E ela se transporta de volta para Vyre Kai Só um adendo em questão do plugin Eu acho que quando você trocou de mapa, alguma coisa bugou e eu tomei dano Ih, Fael Ih, Fael Talvez ele tenha alguma ficha atualizada em outro lugar Talvez tivesse o token em algum lugar com dano e ele atualizou, não sei Talvez 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 aquele mapa tivesse um token É Acho que tinha um mapa, acho que tinha lá para ser acumulado, é verdade Acho que foi alguma coisa assim Aquela hora que a Nina olha para o Dexy e diz, cuidado, ela é perigosa É Talvez Nem Não Eu tenho fome Mas Eu tenho fome Aí, o conselho do Silver Hades. Conselho de prata. O Dex não faz parte, pode tirar ele, tchau. Vai ser meio estranho a gente se reunir fora dos esgotos, ou de esconderijos, no algo do tipo. Né? Temos que nos acostumar com essa nova situação. A Casa da Opera virou nosso novo ponto, né? Aparentemente... Acho todo mundo aí. Ah, Rota Sabinos. Lá no sul tava. Na entrada. Ah, esqueci de colocar ela na história também, agora já foi. Está aí, o conselho de prata está aí tecnicamente. O Dex tá aqui do cantinho, só ouvindo. Bom... Agora que todos sabemos que... Quintargo possui um novo representante e... E a região do... Rovanel... Vai possuir um novo governador, a gente precisa comunicar isso às outras regiões. E fazer com que eles também aceitem. Pessoal... O que mais informações vocês têm sobre aquelas regiões? O que a gente deve esperar? O... Bem... Pode falar, Fox. É tipo, eu só ia dizer, eu não cheguei a viajar muito, para ser sincero. Eu vivo nessa... Cidade há... Um... Um... Um cem anos, talvez. Mas... Sendo bem sincero, eu não cheguei a... A... Vasculhar as profundezas das florestas de Rovanel, nem... E muito longe. Mais alguém? É, eu não conheço muito, só a região de Quintargo mesmo. A minha Lari fala para vocês. Ah... Meus carros... Ah... Eu sei um pouco sobre a floresta do Rovanel. Muito pouco, pois... Poucas pessoas ousam... Terrar aquele caminho horrendo. A verdade... É que... Dizem que aquele local... É dominado por tribos terríveis... De criaturas que servem a Huvagug. Criaturas tão terríveis... Que... Além disso... Tendem a... Eu posso dizer... Poucas pessoas escapam de lá vivas para contar o que acontece. As pessoas entram lá e nunca mais faltam. Por isso os relatos sobre o que existe lá é bem escasso. Mas são tribos de criaturas canibais que servem a Huvagug. Isso é o que dizem as lendas. E... Pessoas que se aventuram... Nos... Nos cantos da forresta sem entrar... Costumam dizer que houve... Relatos de terríveis criaturas humanoides e passaroides... Que habitam a região. Criaturas humanoides e passaroides? Que... São... Canívoros? Sim. É o que dizem. Ah, vota de Huvagug. Peppa... Em Bernina... Vocês... Têm alguma noção do que poderia ser isso? Você enfrentou uma criatura humanoide passaroide... Que era má? Vocês estão lembrados disso? Nossa, faz séculos. Acho que sim. Eu olho para a curva. É isso! Não trabalha de mim! Ah! Não! Eu olho para a curva. Não! Ela voava mesmo. Ela tinha asa. É... Acho que eu lembro disso. Ela era... Sacerdote de alguma coisa? Ou alguma coisinha? Não lembro. Talvez... Talvez... Obagug? Culto. Vocês estão falando das Strixys, meus caros. Não estão? Eu acho que sim. É... Acho que era esse o nome. As montanhas de Menador existem em várias tribos de Strixys. São basicamente criaturas humanoides passaroides. Extremamente agressivas que vêm isoladas. E elas comem sim carne humana. Quer dizer... Na verdade eles caçam humanos. Não comem tanto humanos, não. Isso tem a parte do canibal. Não faz parte exatamente da dieta deles. São sim, tem realmente territorialistas. Mas... Parece bando de quero-quero, sabe? Uhum. Rex, mas durante todos esses anos... Há relatos deles terem saído das regiões da floresta e atacando humanos? Ou eles só ficam dentro da floresta? Pelo que eu sei... Só dentro da floresta. Tem outro detalhe importante sobre a floresta que também devo dizer. Dizem que o clima... Naquela região... É um tanto quanto estável, sabe? Terríveis tempestades vão e vem. Do nada o céu está claro. E vem uma terrível tempestade que dura algumas semanas. Pra depois voltar a ficar claro e ficar normal. É uma região muito estranha, sabe? As pessoas não costumam andar muito por lá. Sempre foi assim essa questão do clima? Ahn... Não sei dizer. Os relatos que eu li são de... Pelo menos 200 anos atrás... O clima está instável na região. Nina, rola a história. Ok... Ahn... Só um instante, só um instante. Só um instante. Quando o Rexos falou... De 200 anos atrás e tempestades... Alguma coisa meio que clicou na sua cabeça assim, sabe? Existem relatos... De que a sua... Cidade do Zé por Mar, né? Há 200 anos atrás expulsou... Um grupo de criaturas que habitava nas costas lá do rovonel, né? E costumava criar tempestades. Eram criaturas faéricas. Mas elas são obrigatoriamente malignas? Ahn... Então, não se sabe exatamente porque depois não chegaram a enfrentar elas mesmas, sabe? A pessoa que foi expulsá-las não voltou também. Mas elas foram embora depois disso. São fadas, cara. Elas são do mal. Que isso? Espadas nunca foram embora ninguém. E se você olhar... E se você olhar o mapa de novo, né? A Kizazi fica mais ou menos perto da... A região das florestas? Da região das florestas. Da região das florestas. Ok. Eu só comento assim... Eu ouvi falar sobre... Criaturas que viviam nas costas próximas da minha... Da minha aldeia. No meu vilarejo. E que foram expulsas mais ou menos 200 anos atrás. Elas eram responsáveis por criar... Terríveis tempestades. Eram... Um tipo de fada. Bom... Talvez se elas foram expulsas, talvez elas tenham... Ida para a floresta. E elas sejam responsáveis por essas novas tempestades. De qualquer forma, em base que tiver precisado de alguém que gere apoio pra gente, né? Talvez seja elas. Mas... Eu acho que... Talvez seja melhor... O pessoal que gera tempestades do que o povo que comem carne humana. A gente tem que ver... Só uma coisa. O Dexy falou que... Tem que ser pessoas que moram lá, não pessoas que invadiram. Eles seriam considerados pessoas que invadiram? Bem... Já estão lá 200 anos, no mínimo. O Dexy fala... Seja considerado moradores residentes. 200 anos é o tempo suficiente. Parece considerar uma posse de um local. Aqui no Brasil é 5 anos. Os campeões. Os campeões. Os campeões. Eu uso o campeão já, bicho. Eu estou rezando minhas penas. Pelo menos a gente já sabe o que pode existir por lá É melhor do que Há cinco anos atrás Que a gente não possui informação nenhuma Bom, é isso Temos três locais pra ir E Um certo tempo pra explorar Antes que Eliacs volte suas extensões Pra Quintargo novamente Agora é questão de saber pra onde nós vamos Vai, ele já foi resolvido Acredito que o povo da Nina Lá da cidade da Nina pode ser mais fácil Se todos estiverem de acordo é pra lá que iremos É pra lá que eu vou Bora Bom A Nina dá só aqueles tapinhas nas costas Na perna do Hulk Parabéns Já era o som no jogo, Caio De nada do dia À noite Tá Vamos nos preparar e amanhã de manhã a gente parte Não acho que será nada de bom fazer, tentar resolver as coisas agora à noite Beleza Vocês dormem, se preparam E no dia seguinte vocês partem em direção à Kizazi A gente vai transporte, imagino eu, né? Sim Hoje em dia até pra esquina Banheiro, né? Vocês assistem Black Clover? Não É tipo o carango do... Nossa, do Yami Beleza, vocês dão as mãos aí e conjuram o Greater Teleport ou Teleport, Peppa? Acho que não precisam do Greater, né? É, não, a gente já vivia lá, né? Normal A Nina, a Nina, a Nina literalmente viveu lá, literalmente Eu posso teleportar É mais fácil E vocês se teletransportam para a Kizazi O jogo aqui só vai que dá um senha O jogo aqui só vai que dá um senha Vocês veem várias crianças meio elfas, assim, no mar, brincando, pescando e coisas do tipo E vocês meio que surgem aí no meio da vila Aquele ventinho Característico de teletransporte Vocês estão aí Ai, coronga Característico de teletransporte O que vocês fazem? Ahn... Bom, a Nina daqui, ela guia a gente Ok Ahn... Bem, pessoal? Ahn... Me sigam, eu vou... Vamos procurar a casa da... Da Lida A chefe da... Da Lida A gente faz o canto da sereia aí pra chamar o povo Pra gente pedir o apoio deles Vai, Nina, do your think Conforme vocês estão caminhando em direção à casa da Lida, né Que é uma dessas casas aí, é uma das cabaninhas aí um pouco mais bonitinhas Vocês ouvem uma gritaria vindo do mar Parece que tem algumas crianças gritaram Ahn... Ali, 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 ahn... Meio que apontando pra alguma coisa Vindo do mar Parece trazido pelas ondas, sabe? Não tô vendo, não tô vendo Caralho Vocês, menos a Inveral, em direção ao mar, né? E vem um grupinho de crianças afladas do mar Todas sem camisa, assim, tipo, algumas compras de surf Todas de boa na praia E apontando pra uma coisa que a Marisinha... A Marisinha não, a Marisinha tá trazendo, né? E quando chega mais perto pra observar Vocês veem o que parece ser o torso humano Apenas o torso Sem os braços Sem as pernas E sem a cabeça Pode ser elfo, né? Humanoide, digamos assim Todo desnudo Sem roupa nenhuma Meio que chegando, assim Desanguentado As crianças comentam, assim Já é o quadro! Já é o quadro essa semana! Nossa Ah, bom Tirem as crianças daqui A gente precisa Cobrir esse corpo Pelo menos Entender de quem ele era Quando você fala em tirar as crianças daqui Você é uma criança cutucando o corpo Com uma varas Ah, o que é? Se afastem Se afastem disso As crianças dão um pulo pra trás, assim Tirem um pedaço de pano Que devem ter na mochila Uma coisa assim Só cobre o corpo lá Quando você chega perto do corpo Pra cobrir ele Eluard Você vê que tem Palavras e letras Cravadas No corpo dele Para Palavras e letras Alguém pegou Alguém pegou alguma arma Contuda, talvez Uma faca e tal E escreveu No corpo dessa criatura Tá, mas que palavras exatamente? Eu A Nina vai tentar Analisar rapidinho Pra ver se O que foi Que cortou Cara Parece ser algum tipo De arma afiada Pode ser uma daga Pode ser alguma coisa assim Precisa nem rolar Saúde aí, né? Não entendi Era mais pra ver se Tipo, foi um tubarão Algo do tipo Não, não, não Comeu a pessoa Que ela tá sem braço Sem perna Sem cabeça Tem palavras aí Tá escrito Se for um tubarão Tubarão, o tubarão não te sabe Então, vai se espanhendo Você sabe que tem a palavra Tá escrito o seguinte Em língua comum mesmo Linguagem normal de vocês Este é o destino Daqueles que ousam Navegar Pelo traidor Rovoanel Em nome da rainha Oh, desgraça Tá, a gente precisa resolver isso logo Tipo, em nome da rainha É meio que assinado Sabe Esse é o destino Daqueles que ousam Navegar no traidor Rovoanel Tipo, um tracinho Em nome da rainha Tá, enquanto a Nilo Tá analisando Eu vou conversar com as crianças Ah Ei Ah Alguém comentou Que seja o quarto Corpo que aparece Essa semana sim, tio Essa semana tem mais Semana passada Daqueles que apareceram dez Uma vez só Caramba E o que vocês tem feito Com os corpos? Ah, a gente tem Levado lá atrás Pra enterrar, né? Ah, onde estão Os adultos da vila? Estão lá Nas cabanas Não são os que enterramos, não A gente só encontrou Bom, a gente vai precisar Falar com eles De qualquer forma Tentem Ir para muito longe do mar Aparentemente As coisas estão feias Por aqui Pode deixar, tio Vou voltar para o canino Nossa Cara, tem quanto tempo Que o trono caiu? Ah, já vai fazer Um mês, eu acho Faz um tempinho já Não, faz um tempão Vocês querem um pouco Tipo, o dao aí Nossa, é verdade Vai com a Ibs mesmo, né? É verdade Tá Bom, a gente precisa Falar com alguém É Vamos 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 procurar A Líder E vocês vão até a cabana Que é a cabana da Líder Que vocês já foram Uma vez aí Inclusive Quando vocês entram Lá está Ninguém menos Do que Ataná Que o rio E assim que vocês entram Assim, ela abre um sorriso Nina Quanto tempo Minha querida Vai até você dar um abraço Olá Mamã Ki 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 A Nina Abraça de volta Ela feliz Estou muito feliz Que vocês vieram aqui Vocês não puderam ter vindo Em melhor hora Que bom que recuperou Sua saúde Ah Senhora Ki Ki Nós viemos aqui Por um motivo Mas Aparentemente Vocês estão precisando De nossa ajuda O que tem acontecido Na região Bem As crianças encontraram um corpo Quando estavam chegando Não sei exatamente O que está acontecendo Na região Mas Há relatos De alguns marinheiros Humanos Que resgatamos De que Terríveis redemoinhos Estão surgindo E Fuxando os navios Para um local Conhecido como A Caverna do Ouriço É um antigo Cemitério De navios Ele fica longe Daqui Não muito Algumas milhas Ao norte Bom O que quer que seja Causando isso A gente precisa parar Aparentemente Não são poucas As pessoas Que têm sofrido Por conta Desses ataques Alguns dos nossos Rangers Disse que viu Uma terrível Criatura marinha Um monstro marinho Gigantesco Saindo dessas cavernas Talvez ele seja Responsável Por isso Esse seu Ranger Consegue descrever A criatura Ele viu a distância Ele não quis se aproximar Era perigoso Certo Além disso Corpos De marujos Mutilados Estão aparecendo Aqui nas praias Todos eles Com frases ameaçadoras A gente encontrou Com um deles Quando estávamos chegando Ah Mais um Pobres Criaturas Mutiladas Peppa Ember Nina Olga Toda Algum de vocês Sabe Uma criatura Ou alguém Que seria capaz De fazer Esse tipo De coisa Cara Peixe Pedra Peixe Canino Aquele negócio Tem tantas É O que eu falo É Eu acho Que por enquanto A descrição Tá meio Vaga Alguém Consiga Criar O Redemoinho Reitero Tem tantas Droga Preciso aprender Mais sobre o mar Talvez a nossa Melhor opção Seja Oi Desculpa Gnomo Sabe aquela coisa Tipo Cara Pode ser Desde um Bano Usando uma Magia Sabe Até uma Uma Como é que eu vou dizer Uma ilusão Então assim Tem possibilidades Senhora Tem que Com o Rory Essa caverna Caverna Do oriço Da qual A senhora Informou Ela Sempre foi Assim Ou Começou Faz algum Tempo Como ela Era antes Bem Nós Não Aventuramos Muito Por lá Ela É uma caverna Tanto Quanto Distante Tudo Que É cheio De oriços Do mar Na região Alguns Perigosos Outros Não Vamos Apenas Lá Atrás De conchas E coisas Do tipo Não Não Possuímos Integrar Muito Lá Pois Lá A pressão É Muito Alta Mesmo Para Nós Áfilos Do mar Ela Fica Bem No subterrâneo Bem Fundo Nas profundezes Do mar Bom Se a gente For Descer Lá A gente Precisa Conseguir Resolver Esses Problemas Tá Nina Peppa Vocês Conseguem Através Dessas Magias Tentar Descobrir O que Tem Lá Eu Acho Que Não É Tão Simples Assim Quando Envolve Água Magias De Advenção Atletis Que Tem Problemas Com Isso Divination Pelo Que Vocês Já Comentaram Acho Que Sim Mas Divination Não Scry Se eu Não me Engano Acho Que Era Essa Magia Mas Talvez Os Deuses Possam Responder Algo Você Tá Querendo Então Tentar Um Perguntar Para Algum Ser Planar Ah Eu Não Entendo Mas Talvez Seja Algo Assim Vocês Já Fizeram Algo Assim Antes Se Não Me Engano Eu Só Não Lembro Exatamente O que Era Deixa E Ver O que É Que Eu Tenho Na manga Porque A gente Vai Precisar Ir Lá E Quanto Mais Preparado A A A A A A Eu Confesso Que Eu Não Sendo Talvez Eles Possam Até Ser Mais Fortes Que Um Aboleth Mas Menos Chatos O que Já Ajuda Muita Coisa Sim Eu Conseguiria Provavelmente Usar Um Divination Para Pegar Alguma Pergunta Mas É Complicado O que Perguntar Né Nesse caso Talvez Alguma Informação Alguma Coisa Sobre Se Realmente Existe Uma Criatura Ou Seria Uma Coisa Passante Hum Vou pegar A janta Rapidão Já Botei No chat Na descrição Do divination Você pode Desadivination Basicamente Você vai ganhar Um poeminha Basicamente É Tô Perguntar Que criatura Que tá Lá embaixo É Só que Eu não se preparei Hoje não Acho Que Mesmo Se a gente Quisesse Eu não sei Se a gente Teria Os recursos Para Descer Embaixo D'água Hoje Talvez A gente Precise Se Preparar Melhor É Eu Vou Te Dizer Que Eu Não Preparei Nada Para A gente Ficar Debaixo D'água Também Não Então Eu Tenho Até Aquela Magia Do Ride The Waves A Menos É É O Que Eu Tenho Também A Menos Que A Água Seja Amar E Eu Posso Convidar Pentaco Para Matar Ela Eu Tenho Nada Não Coisas Que A Nina Sabe Ela Pode Dizer Para Vocês O Local Fica Bem Profundo Então Além De Ter Que Nadar E Respir Embaixo D'água Tem Pressão Também Pressão Lá É Bastante Espresada Em Termos De Regra Você Tem Que Fazer Um Seio De Fortitude Todo Turno Né Eu Subindo Vai Passando Um Tempo Ou Toma 4 De Dano 4 De 6 Por Turno Aham Que Fazer No Save Se Você Deve 15 Mais 1 Turno Por Rodada Anterior Tão Lamentando 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 Então É Complicado Ficar Nesse Local Precisa Bem Alta Morre Um Minuto Tipo Até Para Afusumar Essa Pressão É Perigosa Afusumar Não Fica Tão Profundamente Profundo Profundo Tem Alguma Coisa Que A gente Para Essa Pressão No Abolef Não Tinha Essa Pressão Ou Tinha Também Acho Que Não Eu Lembro Que A gente Levava Alguma Coisa No Abolef Acho Que A gente Tava Levantando Impressão Também Gasta Dinheiro Para Fazer Pegaminho Gasta Essa Magia Aqui Resolve Aqui Não sei Se vai Conseguir Usar Pegaminho Debaixo D'água Expressar Também É Esse Detalhe Ah Pra isso Sempre Dá-se Um Jeito Life Bubble Tem Um Dois Não É É Então É É Beleza Eu só não tenho isso ainda mas isso já não é mais problema Alguém quer dar uma volta na capital? É bom aprender essa magia também Então tá, vamos lá Eu posso saber essa magia Eu posso saber essa magia Beleza Eu posso dar a habilidade do Pug Então, mas sabe qual que é o problema? A gente vai precisar de várias dela Não, mas não tem problema Se ele sabe a magia e eu posso escrever o pergaminho Eu aprendo o pergaminho e eu passo Passo isso pra todo mundo, ué Na verdade, vocês podem fazer o seguinte Essa magia dura duas horas Porque a ser level, você pode dividir a duração Entre várias pessoas Então vocês poderiam, por exemplo São que nível atualmente? 14? 14, e vocês conseguem 28 horas Pra dividir entre vocês Dá mais de 4 horas cada um É bastante complicado Sim, mas quanto tempo a gente dava pra ir lá embaixo Descobrir o que você tem e essas coisas e voltar? A duas horas numa dungeon É bastante coisa A gente só precisa resolver a dungeon e voltar Tá Não precisa mais nem chegar lá Só acho que seria tipo Pra gente ficar mais tranquilo Deixa alguém salvar pelo menos uma versão extra dela Porque se alguém cancelar, fodeu É, não, eu preparo Cara, é nível 5, não é? É Dá nada não Perfeito A gente precisa de outra maneira pra se movimentar embaixo d'água também É, é o que eu ia falar agora A gente precisa daquela magia Lá tem uma magia de me... É Não é Freedom of Move, né? Freedom of Move a gente resolve Mas talvez seja meio overkill, eu não sei É, a gente ia usar a Hydra Waves É É Eu tava tentando lembrar Tem um item também Que é uma... Alguma coisa da manta É uma capa Se não me falha na memória Uhum É, mas aí é complicado o que fazer Não, mas a gente pode comprar o que se não for caro Eu acho que ele é E aí a gente vai perder a capa também Sim Uhum Cloak of the Manta Ray, de Filme Bem, a gente pode se organizar, então a gente faz os preparativos agora 3.600 de Pipem E prepara as magias pra amanhã ir descer Tá, outra coisa que talvez a gente precise se preocupar Como vai ser a visão lá embaixo, todo mundo consegue enxergar embaixo d'água? Sim É escuro? É É Tá bom Bem, eu posso preparar... Eu consegui levar uma pessoa Eu acho que eu tenho magia de Vênus puro, eu acho Dark Vision, eu acho que atualmente todo mundo tem Eu não tenho? Não, 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 não A magia Dark Vision, todo mundo tem Ah, eu posso usar a poção, mas vai durar 3 horas só Hum Eu não consigo usar lá embaixo também, eu acho Ou consigo, eu não sei como funciona o Live Bubble Eu não sei como funciona o Live Bubble Gente, não é muito caro essa capa não, viu? Só pra falar Mas o problema é que a gente vai perder a capa, Gnomo A gente perde a capa de resistência Hã? Se alguém está com a magia, você fodeu Hã? 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 É, dá mais 3 de Natural Armor, só falar Hã? Hã? Mas aí alguém usou magia e fodeu E eu Hã? 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 Dark Vision não está numa magia de bruxo Hã? 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 Gente, a gente é muito ruim, cara Hã? Jesus Hã? 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 Fai, eu prego uma Dark Vision em você que dura 6 horas a minha Nossa Dura 5 horas, né? Mas já é nível 3 Sim Ah não, é nível 2 É, vai durar 3 horas Também Hã? Hã? Mas a gente não vai esperar um dia pra... Hã? Coisar? Hã? 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 Eu vou levar algum bichinho com vocês, que é legal de gostar dele também, tá? O que que eu vou levar no bichinho? Sim Oxe O... Ride the Waves é single-tar, gente Hã? Saudade, pessoal boa Mas eu tenho um monte de scroll de Ride the Waves Nossa Não tem Ride the Waves comum ou não? Deve ter, mas acho que a gente não tem porque eu fiz um monte de scroll É mais nível baixo, cara, scroll sai baratinho Isso é nível 1, 2 Ride the Waves é nível 4 Sério? Então, mas... Nível 4 pro nosso nível é baixíssimo, sabe? Tá bom É que eu não tenho magia nenhuma, então eu fico só... Expandendo Não então, é que normalmente o que acontece é mais ou menos o seguinte Se custar menos de 1000 de GP pra fazer o scroll, eu tenho vários Entendi É porque eu não tenho componente de material, né? Porque normalmente eu que mato é quando chega Ah Uhum Beleza, estão prontos então, gente? Acho que sim Eu quero ver só se eu acho algum item útil pra isso Que eu possa comprar A gente pode comprar itens? Eu acho que não dá tempo de comprar itens Teleportar pra capital e voltar? É, não, mas aí eu não achei nada interessante Ah, outra coisa importante, como precisam chegar até o local? Greater Teleporter resolve? Não Acho que não tem informação, acho Greater Teleporter não precisa Greater Resolve Greater Resolve É, só precisamos saber que ele existe Ah não, eu já sei Ah, isso é mágico É Greater Teleporter não tem chance de falha Tipo, esse lugar existe? Existe Tô lá Teleporta a gente pra dentro da caverna de uma vez É, eu tenho o Freedom of Movement por 10 minutos Pode ser útil Sim É, quem quiser comprar custa 10k Não sei se dá, mas enfim Aquele Shirt of Pattern Eu tenho uma ou outra Que eu não sei particularmente como funciona embaixo da água Freedom of Movement Ela me deixou etéreo Como funciona a eteriedade e água? Isso também tá do dano Não se questão de movimento, se eu tiver fly, por exemplo Ah, não sei, não lembro, tem regra pra isso, eu não lembro Porque eu consigo voar, mas eu vou estar etéreo, então a água não vai me pegar Mas, eu não sei Talvez você mova o seu movimento, mas tem a questão de, tipo, quanto tempo isso dura? Algum tempo Não, não o suficiente pra eles passarem o dia inteiro, mas Durou uma com combate, por exemplo Você não vai bater etéreo, né? Não Bem, vamos lá, vamos tentar ver o que que tá acontecendo Tá Bom Então Vamos lá Eu só falo pra... A você, Hogar Senhor, senhor verde É uma honra ter o prefeito de Quintargo aqui em minha humilde residência Ela se abaixa, assim, pra você É É uma honra estar aqui na sua casa E ela é muito bonita, por sinal Ele fala isso pra todas as casas Eu que agradeço E aí eu zoa assim, ó, não oferece comida não, hein, senão você vai ter que ir É uma honra ter o prefeito de Quintargo aqui na sua casa Mas aí, muito tempo Mas aí, muito tempo É Oito horas, sete horas de hide the way E Life Bubble, foi o Gustala que fez? O Gustala Eu fiz Eu fiz Só queria dizer que o senhor da Nina agora é 14 Que evolução Agora, agora aguentam as corradas, hein Agora vai pra dungeon Agora não se diz mais nada Beleza, então eu fico o Peppa lá lendo Lendo, pregando, precisa a palavra da água pra vocês Assim Pra vocês poderem usar a hand of the waves A palavra do desafogado Enquanto isso, o Hogar fica batucando em volta de vocês pra usar a magia E vocês a transportam para o fundo do oceano E vocês Eles aparecem aí Vocês veem uma quantidade gigantesca de ouriços do mar Tipo, é como se eles fossem um tapete assim Parece até grama de tantos que tem aí E eles meio que pavimentam um caminho Até que parece ser uma entrada, né Um buraco na costa continental É um buraco grande Dá pra passar uma criatura grande por aí E os ouriços vão se direcionando até lá, né Tipo, esse tapete até essa caverna Não tá longe não, tá? Alguns metros de vocês E lá Eu acredito em vocês Ser a boca do ouriço Essa caverna Nossa Eu acho que eu nunca fui tão longe Assim, quando vocês surgiram do nada Aí Saiam da terra e apareceram aí Tira a mina que tá acostumada Vocês meio que Meio que vocês surgindo do nada na água Assim, vocês sentem Né A água meio que Tocando no corpo de vocês Todos de uma vez Assim Todos de uma vez Então O bom de vocês Se enche de água Mas vocês têm que respirar mesmo assim E vocês percebem Que Como posso dizer Vocês sentem uma estranha força Puxando vocês pra baixo E pro lado E por todos os lados Na verdade Muito forte Assim, sabe É uma pressão bastante violenta Vocês sentem um pequeno zumbido no ouvido Assim Bastante incomodante Você sente Um modo bastante em vocês Não fosse a magia Que eu acho que o Costela Não sou em vocês Life Bubble Vocês estariam tomando dano agora Mas Graças às situações mágicas De vocês Vocês estão brilhando Em tanta magia De volta de vocês Vocês estão bem E vocês veem Esse tapete de oriço Se estendendo Até a caverna Vocês vão até lá? Sim Uhum Eu percebo que o som Se comporta de maneira Diferente na água Eu penso assim Mais fácil Escutar os inimigos Ah O oriço Tá com magia de luz Acho que todo mundo chega no escuro Todo mundo chega no escuro Uhum Escuridão é tudo o que eu vejo Mas eu escuto no escuro Eu estou vendo que nem a Ember Por enquanto Tirando a Ember Alguém não está enxergando Eu só estou vendo meu token A Ember não está enxergando mesmo? Eita Não Estou chateado Assiste pelo string não Né Todo mundo está vendo Menos a Ember? Sim Eu acho Ah Agora eu me achei Eu falei assim Eu não estou vendo Mas também não estava no lugar certo Beleza Então se posiciona aí Conforme vocês acham Que vão querer ficar aí Eu não sei para que lado A gente tem que ir Vocês estão subindo Estão subindo? Para cá Tipo vocês veem Vários restos de navios Que foram tragados Para cá Navios A maioria deles Com bandeiras de Kiriak Mas tem bandeiras de outros locais também Como vocês estão andando Rola em Perception Todos vocês A gente rola? Pode enrolar Ok Se vocês não perceberem Tipo Eu não vou agir no primeiro turno Não é grande coisa Se for invisível Eu enxergo Também Beleza Hogar Você está meio que Com umas bolhas na sua frente Você está Tentando assim Adequar com a água Ainda não está muito ok Para você E Thor De que você é um anão Cara Um anão debaixo d'água Assim Você tem um sacrilégio Se o Thorag Não tivesse deixado Está deixando você agora Depois de você entrar Debaixo d'água E tal Ele já fez isso antes Então né Vocês percebem Foi por isso o Thorag De que tem Um monte de ouriços Um monte de ouriços do mar E alguns deles Parecem estar se mexendo Meio que Inscreva-se de vocês lentamente Rola a iniciativa Eu acho que o Thorag É que o Hogar não joga O primeiro turno Oh meu Deus Eu cliquei Foi Foi Ah lá Não sou tão cadeirante Opa Estou disputando Com os ouriços Fale bom neles Ah é Tem regra Para usar magia Baixo d'água Gente Vocês sabem disso Beleza Beleza O primeiro a agir É o Eluard Tá Caio Só uma dúvida Duas dúvidas Na verdade Primeiro A gente consegue Falar em baixo d'água Sim É uma boa pergunta Eu acho que não Eu acho que não consegue Falar em baixo d'água Acho que não O Life Bubble Ele gera Como se fosse Uma boa Só que em volta de você Quando sai de você O ar não ajuda muito É Provavelmente A gente talvez Consiga usar magia de boa Mas Conversar não Tá Então não adianta Pedir informação Sobre o bicho Não Aliás A gente consegue Te dar informação Mas a gente Perde uma Padrão Entendi Não Talvez não Compense A não ser que A não ser que seja Alguma coisa realmente Muito importante Pra dizer Porque basicamente Agora a gente Só se comunica Por mensagem A Nina tem Um chapéuzinho De telepatia Ainda tem A Nina tem Mas isso é ativo Ou você tem que ativar Porque se tiver que ativar Ainda é Padrão Deixa eu ver aqui Tá Uma das outras perguntas Que eu ia fazer Caio É que eu preciso Saber se eu ativo Buffs ou não Esses bichos São considerados Como Evil Outsider Por causa Do Tô vendo O Fiend De chernir no nome Ah Você não queria saber Isso Mas sim Só É É só pra saber Se eu ativo Buffs ou não Sabe Eu acho que você Teria que usar Um detectivo Aí É que a espada Não vai Detectivo Ela vai causar Dano Ou não E eu acho Que eu nunca Usaria um detectivo No Maurício Eles são do mal Rafael Vocês tem que mudar Seus preconceitos Aí Né Eu posso Atacar sem os buffs Aí a gente vê o que acontece Eles tão vindo pra cima Da gente Não Primeira coisa Eles são Ouriços Eles tão vindo Pra cima da gente A qual velocidade Não Tanto devagar Mas nem tanto Eles vão chegar na gente Paca Não sabe Fael É que eu não quero acabar com a flora local Mas Tá bom Vai Eu vou bater no Ouriços Essa é fauna Essa é fauna Essa é fauna Fauna é local Eu venho até aqui E dou um Deixa a bluff nele Não vou tentar trip Porque Nem desarme Então vai só Ataque na mão Sem buffs Nem nada Beleza Eluard Quando você chega até aí Bate nele Você acerta Né É 22 de dano Precision Tem dano não letal? Ah Desliga o não letal Não Deixa ele ligado Que eu tenho que desativar Isso Ele fica sempre ligado Eu tenho que desativar Foi o Bane Foi o Roly E foi o Bane Porque eles são índios No caso Assim que você Vem aí E enfia a sua Rápia no Ouriço Tem mais um espeto Tem mais quatro de dano Se ele for evil outsider Essas coisas Tem o Bane E tem Fevered Como que é evil outsider Não Ele não é evil outsider Tá Então é só isso Ele é Ele é evil outsider Então Então o Bane não entra É verdade É verdade Enquanto você faz isso Nele Baixa nele Dessa maneira Enfia sua Rápia nele Um dos espinhos Te cutuca Os maiores rival do Eluard Quando os bichos batem de volta Ele tem que acertar a CA Tem Ele errou por mais de 5 Tomou um ataque de paternidade Aí tenta de novo Aí tenta de novo Tomou um ataque menos 5 Exatamente Eu tinha esquecido desse ataque menos 5 Pega pra boa Pode bater Ah vamos lá Criatura Será que é o Oricio Não sabia disso Toma isso aí E toma um outro ataque a menos 5 Agora Porque tomou um ataque de paternidade Aí vai 2 Escorrega 3 E você mata o Oricio O Oricio vai te cutuca Assim que a sua Rápia Você tira a Rápia abaixo Não O esposo dele Enfia de novo nele Ok O Eluard é mais Oricio Do que ele O Roger não percebeu Então o Roger não age esse turno Peppa Sua vez Eu desapareço Foda-se Só pra te avisar Em Zibidad Embaixo d'água Tem um efeito Mais ou menos ok É mesmo Eu tinha esquecido disso Ainda funciona Pelo menos é isso Eles vão ter Probleminha Pra me pegar ainda O Peppa tem um timer Debaixo dele Por que será? É porque eu posso fazer isso Se eu turno O Umber Eu? Eu entro naquele momento Pegou tudo e enxergou em você Exato Eu entro naquele momento Assim que eu começo A aguçar meus sentidos E tal E aí pelo menos ao redor de mim Eu enxergo Não enxergo Mas enxergo E aí eu Vou Utilizar as Vou enxergar Da minha espada E vou me movimentar Até o oriço Debaixo ali Que tá perto das algas Vou atacar ele Normalzinho Beleza? Errei 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 Parcamente Você Errou isso Mas ele te bate Mesmo assim 21 te pega? Não Nem fudendo Sai da Ember As 40 Tentando se bater Aí ninguém se acerta Ninguém chega perto De acertar Sua vez Tor deck Você também não age Também não age Tudo né Desabilita depois o negócio de mover a iniciativa Sim Tem que fazer isso É chato Esse oriço Vem andando Até aqui Olha pra você Loard E te lance espinhos Tá Eu quase não vi ele Mas isso não é Rapaz O Peppa e o Hogar Estão sem vida Aqui na String Pelo arte Também É Bugou legal Aqui Os dados da String Certo Pronto Isso é estranho Isso aí Enquanto mudar de mapa Isso acontecer Beleza O oriço Eu te dou um ataque Rafael Tá Com espinhos Eu te erro 10 e 15 Ele errou Onde? Mas da onde que veio esse oriço Caralho? Daqui A gente não tá vendo Na verdade Vamos ver Esse oriço Vem até aqui E ataca você Hogar Com os espinhos Caralho Tem um ataque A distância Com os espinhos Cara Eu vim de seis Te pega Porque foi um crítico Não pega não A gente causa Oito de dano E rola Fortitude Rapaz Estou mudando Não Eu interesso O pessoal Está apanhando Na String Cara Que coisa Deixa eu fazer um teste Aqui Ah tá Beleza Você vê os espinhos Entrando na sua pele Hogar E eles Imitem um pouco De veneno Mas você ignora o veneno Você é bastante resistente É água viva A vez desse oriço Ele tá morto Já Segundo ataque Ah não Segundo ataque Vem esse oriço Aqui Esse oriço Aqui Vai andando até aqui E joga espinhas em você Tão Tô E aí O vazar não foi Agora foi Vou considerar o primeiro ali, eu errei, tá? Sua vez, Nina. Ok, eu não sei se esse bicho é imune efeitos mentais ou não, mas eu vou... Rola um homolog, e aí, mãe? Pode ser, eu vou fazer um teste pra ver se eu sei alguma coisa sobre essa coisa aí. Só que você viu uma mensagem pra você? Não. Se o seu capacete é o elmo de telepatia, você não precisa tirar nada, tá? Eu não preciso? Não, você só fala e todo mundo te ouve. É o elmo de telepatia? É o elmo de telepatia, mas... Então é isso aí. Na verdade, você tem que usar a magia Detecto to you, né? E todo mundo que você estiver lendo o pensamento, você consegue... Você consegue... Usar. É, então, mas é to you, é to you, né? É, to you will é usar a magia, não quer dizer que é uma free action. Você tem que invocar a magia ainda e usar. Sim, sim. Mas é que eu tô imaginando que é to you, vai ficar... Ah, é verdade, tem razão. Ela ainda tem duração. Desculpa. Eu achei confuso nesse caso. Tipo, eu posso usar de graça, mas ele fala depois. Você pode mandar mensagem telepaticamente com alguém que você esteja lendo pensamentos superficiais. E eu acho que isso só faz na terceira rodada de concentração. Uhum. É... Eu vou rolar um conhecimento sobre essa coisa aí primeiro. Beleza, eu não tenho certeza do que é. Acho que é nature. Ok. Não foi lá essas coisas, mas foi. Eles são criaturas fracas. Sim, eles são vermes, né? Eles não têm mente. Então são imunos efeitos mentais. Eles são imunos a mim. Fuuuck. E eles têm tremorsense também. É outra coisa que você sabe sobre eles. Eles conseguem... E tem que estar qualquer pessoa próxima deles na água. É, é. Eu não tenho muito o que fazer nesse caso. É... Invisibilidade. Pluf. Ele ignora. Não, invisibilidade. Não, isso que eu tô falando. Invisibilidade, pluf. Então, ele tem tremorsense. Ele consegue ver pessoas invisíveis. Uhum. Mas ele é meio fraco, como vocês vão percebendo, gente. Sim. Eu só falo assim, é... É, vai lá pessoal, conto com vocês. E... Você, Rouga, e você, Lorde, porque vocês jogaram ataque, vocês ativaram um buffzinho da sorte da Nino. Ou... Duas rodadas, vocês têm... Você pode rolar duas vezes e pegar o melhor. Oh, valor. Pronto. Eu tirei o... Tirei o... Tirei o... Auto-pull aí do negócio. Valeu. É, só pra não dizer que eu vou socializar aqui com o Peppa e vou ficar invisível também. Beleza. Vez do Fiendish 4. Ele anda até aqui e ataca você, Lorde. Eles não são muito espertos. Estão atacando as pessoas mais próximas deles só. Acho que errou. Os dois. Uhum. Vez do 2. O 2 é atacar a Ember. Ember, você viu os espinhos. Os espinhos de você. E ele tenta atacar com os espinhos. Eu pego o meu cajado e... Nada, eu tenho 40 de CA. Cacete. E você bloqueia os ataques com o seu cajado. Só o turno, sua vez, Lorde. Tá, meninos. Agora que o gnome falou do CA dele. Como que funciona aquele seu buff de CA mesmo? Tipo, ele funciona até eu tomar dano ou até eu ser acertado? Se acertar você, ele desliga. Aí eu tenho que relegar de novo. Mas se te acertarem, eu tomo metade do dano e ele continua ligado? Sim. Tá. Eu venho até esse aqui e ataco ele, cara. Você me pulou, inclusive. Não, eu não pulei, não. Ah, aqui tá você. Provavelmente alguém clicou no down. Ah, tá. E mudou o seu turno. Entendi. Uhum, não ataco. Não tem passe de ajuste, né? Não. Só o ataque normal, então. Mudou o medic que me saiu desse cara. Esse acertou, causou 26, mais 4, mais 10. Que dano isso aqui, né? Opa! Dei alguma coisa muito errada aqui. Ah, isso. Se ele resolve me atacar, é o mesmo esquema do outro, tipo. Menos 12, menos 26, ele vai te atacar. Menos 10. E ele te ataca com os spikes dele, um ataque só. 27. Ele errou pro mais de cima, porque eu tomo um ataque de oportunidade. No meu turno, eu tô só fazendo um at-will ali, do ler pensamentos. E com um ataque de oportunidade, ele tomou outro menos 5. Beleza. Cara, ele morreu. Hogar, agora você percebe que, tipo, você percebe que tava meio zonzo, assim, com a água no rosto, assim, quando você bota-se, você percebeu a Eluide lá na frente, tipo, se galfinhando com os ouriços. A Amber, do outro lado, se galfinhando com os ouriços e os magos sumiram. Você se preocupa, eles podem ter morrido. Ninguém, tipo, os ouriços. Rabitaram os magos. Beleza, você acerta o primeiro ataque. Foi... Foi... Foi 40 e 3... 2 de dano, né? Ah, não. A voz não tá ativando. Acho. É... Você... PÁ! Dá uma pancada no ouriço. Ele fica meio desoriçado com isso. Sua vez, Peppa, faz alguma coisa? Não, só porque eu tenho duas dessa magia preparada hoje, a gente sabe que esses bichos são maus, não sabemos. Eu posso testar alguma save pra isso? A gente viu o Fael brilhando quando bateu neles? Ah, você pode rolar um knowledge planes pra mim? Claro! Knowledge planes Peppa, você percebe que esses ouriços têm algumas marcas um pouco diferentes dos outros ouriços que tem aqui Eles emanam uma energia negra que sai deles, assim, eles parecem que são tocados pelos planos de algum modo Tem influência infernal vindo deles Você não sabe como exatamente isso aconteceu, mas eles têm Às vezes se o sol tiver corrompido, às vezes a escritura pega a característica, não pega, né? Não é possível Então só pra ajudar todo mundo a acertar esses bichos, já tem Besire O que que é isso? Tentáculos negros gargantuan, agarram eles, partindo daqui, 120 feets, pega todos eles 120 feets de raio Ah 46 eu contra o Grapple, tá? Meu Deus, Grapple Por que? Porque eu posso É Antigamente era o mago dos buracos, agora é o mago dos tentáculos, é temático É, é que sem começar a fazer buraco aqui embaixo, a gente vai ter que drenar esse mago É É Eu preciso de alguns níveis pra conseguir fazer o buraco funcionar aqui embaixo É 120 feets, né? Meu Deus Não, 120 feets de raio, é 240 feets Pô Deus, é pra agarrar inteira, aí você era plantite, esse raio dos gonna end Cara, vocês veem o chão, se abrindo assim, e surgem tentáculos negros que... Do nada, as profundezas, começam a agarrar os ouriços, e aqueles que estão esmagados pelos tentáculos Cara, os ouriços não sabem o que tá acontecendo, sabe? Nem a gente sabe o que tá acontecendo É aquela olhada que, ué, sumou no ar o boss, aí o couture vai sair daqui de baixo? O povo já querendo bater nos tentáculos Os tentáculos não pegam vocês Estão sendo presos pelos tentáculos, isso causa dano, Pepple, só prende? Ahn... Causa dano Primeiro turno causa dano, depois... Não, não, primeiro turno prende, e depois... Todo turno do ouriço que começar, se ele tiver agarrado, ele toma dano, ele toma 29 Cara, vamo embora Gente, deixa você tentar gloar tal outro aí, velho, tipo, foda-se Eu acho que esse combate acabou É possível, é possível também Eu acho que esse combate acabou Pepple, você tá mudando? Não Meu Deus Por que que ele apanha na stream, gente? Eu não sei E é o Peppa Percebam, recebam o Peppa que apanha nas streams Pronto Esquisito Beleza E vocês, então Deixam os tentáculos, aí, agarrando os ouriços Dá um vazar aí, né? Ok Enquanto vocês... Enquanto vocês... Enquanto vocês... Seguem... Seguem em direção... A entrada da caverna Que overkill do caralho Essa aqui... Essa aqui... É a boca do ouriço A entrada da caverna Tipo, vocês sentem um certo... Mesma situação que você sentiu ver os peixes, sabe Peppa? Aquela coisa meio infernal saindo deles Mas... Você sente... Emanando dessa caverna também Alguma... Presença... A esplanar aí... Existe Grande Vem Sem usar essa ganga Meu Deus, pai, me deixa desfazer A inspired Maravilhosa, trouxe o momento mensagem, a pessoa manda mensagem pra mim. Só que não entre elas. Então se eu quiser conversar entre eles, tem que passar pra mim primeiro e eu passo pra outra. Basicamente, você tá querendo uma clara. Ô, telefonista, me liga ali com o Tordec. Eu vou cobrar uma taxa. Realmente é clara. E aí estão vocês. Na entrada... Deu uma cortada aí, cara. Uhum. Na entrada da caverna. E aí estão vocês, na entrada da caverna. Tô. Ah, a gente já veio até aqui. A gente sai. Ahm... Nina. Ah, Peppa. Alguém tem alguma informação sobre o que tá acontecendo? Sobre a caverna em si? Conseguiram puxar alguma informação dela? Nesse tempo que a gente teve aqui? Eu acho que zoou meu token aqui, mano. Eu não tô vendo nada. Não tô vendo ninguém. Eu passo que, pelo menos, eu sei que tem coisas infernais aqui. É, aqueles ouriços não eram naturais. Tá vendo? Eu não vou ver. Deveria? Vão mandando detectives. Fico estranho, tô dando um reload aqui. Na verdade, eles até eram naturais, né? Ou pelo menos foram um dia. Hoje em dia, eles... São do demônio. Não sei o que foi que aconteceu ali, mas tem algo de errado com eles. O Papa se apanhou de novo. Para de apanhar, Papa. Você vai morrer desse jeito. Não, e é sempre o mesmo valor. O Peppa sempre perde 30 de vida. Uau. Eu acho que tem algum bug lá no banco de dados. Fui de corrigir. O barco do Peppa. Eu acho que é a pressão. Dá água? Pressão, 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 pressão. Não, a pressão social. Você. Provavelmente... 40 anos com esses rebeldes. Você já tinha passado essa fase? Eu vou descendo, Caio. É, a gente tá descendo. Provavelmente... Aquele Axe mandou alguém para atrapalhar essa situação aqui. Algum demônio. Com o meu cajado na frente? Fazia tempo que eu não aproveitava para nadar um pouco, mas eu não queria que fosse num lugar desses. Faz sentido. Vocês vão andando, nadando, na verdade. Aquele silêncio aterrorizador, já que vocês não conseguem esconder. Acho que tinha cortado de novo. Ainda ouvem os barulhos das ondas perto de vocês. Pelo menos não tá tocando aquela musiquinha do Sonic quando ele tá se afogando. Ah, esquerda ou direita? Sempre a esquerda, cara. A esquerda sempre é a via mais rápida. Então tá. Ah, bichos. Onde? Lá na frente. Eu não tô vendo. Ah, agora eu vi. Gente, tá estranho essa visão. Eu não tô vendo o que vocês tão vendo, não. Dá pra ver... Tem dois bichos aqui nessa sala. Pelo menos. Tem visão desse daqui e desse daqui. E eles são vermelhos, devem ser inimigos. Estranho que eles não funcionando, não. Bem, assim que vocês entram aí e se aproximam, vocês veem algumas coisas. Tipo, vocês veem o que parece ser uma quantidade enorme de ossos humanoides flutuando aí ou jogados no chão dessa caverna. Tipo, entretanto, nenhum dos ossos aí se aparece com a espinha ou com as postelas. Apenas a parte das pernas, os braços, fêmur, as tíbeis, coisas assim. Eles não têm a caixa torácica, basicamente. Foram aqui que eles foram... Tem muitos ossos. Feitos a cacaças, aparentemente. Que eles enviaram pras costas. E aí vocês... Vocês veem... Essas criaturas aqui. E assim que elas vêm vocês, vocês falam e se ativam. Tubarão não incluso ou tubarão incluso? Tubarão incluso. Cara, eu quero aproveitar esse momento pra declarar aqui minha frustração. Em Reino of Winter, minha iniciativa nunca é maior que dois. Eu sou um Slayer em Reino of Winter. Nossa. Eu só queria que vocês jogassem hidrofobia no tubarão igual o mago do Rafael fez. Ah, era... Maldade, velho. Era... Uma das coisas mais engraçadas da minha vida. Os tubarão pulando fora d'água, tentando fugir d'água. Com medo. Eita, todo mundo rodou? Ô, Caio, só uma pergunta. Até que horas a gente vai jogar? E que horas vocês podem jogar? Ah, tipo assim, eu na verdade vou viajar essa madrugada. Vou pra São Paulo. Do lado, os povos. Hum, agora eu entendo. Aí, assim. Até que horas você pode jogar? Ah, cara, eu não queria ter muito tarde não. Porque aí a hora que acabar eu vou dormir. Duas horas da manhã eu acordo. Porque eu vou sair daqui de posto às três. Aí são... Aí são dez horas já, né? A gente começou... Qual hora a gente começou? Oito horas. Ah, quase oito. E se eu disse que não? Mais ou mais que horas você acha que ele tá legal? Ah, umas onze e meia, assim. Acho que é uma boa. Mas é tipo... Vocês podem continuar jogando se eu vou dormir mesmo. Não, acho que mais uma hora de jogo já deve ter avançado. Sim, sim. Sim, sim. Spacabou a dungeon mora de jogo, gente. Eles são fortes. Ah, mas tem uns combates que enrola muito. Beleza. Vamos lá. Primeira gira é o, hein, Lorde. Tá, dá pra dar... Olha, tem todo barulho. Caio, dá pra dar uma vestida nesses bichos? Aqui embaixo d'água. Eu não sei como funciona a magia. Dá. Você tem 30 pés de movimento. Tem 30 pés de movimento. De nada, ué. Você ganha 5 e de 30. Então tá praticamente andando mesmo. Uhum. Tá, não dá pra voar embaixo d'água, né? Hum, em base, não. Então eu dou um charge na criatura. Pra cá. Não, eu venho na outra... Deixa eu ver. Eu venho na outra criatura. Que aí eu deixo isso daqui prorrogar o AT. Venho nesse daqui. E eu ataco ela. Você acerta. Você tá batendo não letal? Sempre. A não ser que apareça um morto-vídeo. Holly é contra... É contra criaturas good? Não, contra evil, sim. Tá. Cara, e você vem e você fia sua rapper na criatura. Pra dar uma boiada, sim. Mas ainda tá ok. Sua vez, rogar. Vou... Ativar a fúria. Quem quiser pegar, pega aí. Tô dentro. Ih... Ainda puxou a vassoura, hein? Vou... Dar uma investida nesse mano aqui. É pra você ter que achar esse bug aí. Apenhou de novo. Errou o full attack. Cara, e você chega aí... E você enfia a sua... Pau charge na criatura. Acho que você pode matar porque ele deu um full attack, provavelmente. Foi full attack? Foi charge. Sim, mas é um blizzard. Sim. Eu posso dar... Tem bounce. Cara, não atou, mas assim... Aleijou. Tipo... Picada de uma urutu cruzeiro. Quando não mata, aleja. E você fica com ódio no seu coração. Ogrino. Pula e aproxima da criatura com a sua full charge. GAAA! GAAA! Dá três golpes fortes. E deixa ela muito machucada. Pepa, sua vez. Hum... Vai, grupo. Eu me escondo atrás da pedra. Ó, o atributo do Torda aqui mudou. Atributo? Ah, é o... Do Raging. É o Raging. Ah, ok. Tudo bem. Ah, todo mundo ganhou mais cota de constição que entrou. Tudo bem. Entendi, entendi. Só vem, Zember. Eu vou dar um... Isso é o Márcio que tá morrendo, hein. Pulei você, Lina. Pula. Pulo. Eu não ia riscar não. Mas tudo bem. Tá meio longe. Eu não vou soltar nada. Eu vou me mover pro lado do... 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 Hougar. Oi, Hougar. Aí eu pergunto pra minha espada. Me fala uma direção, mais ou menos. 4 horas. Ela fala alguma coisa nada a ver. Eu dou um... Magic Missile nesse. Magic Missile? Acho que você não consegue usar. Por quê? Magic Missile você não mira. Você tem que tá vendo. Tem que ter um target. É. Tá bom. Então eu tô... Eu olho no que o... Então me mostra o de baixo. Ela te aponta pra cá. Ela meio que... Meio virando assim, sabe? Aham. Aí eu... Eu miro com a espada assim. Alinho a espada com o cajado. Então... E dou um... Lightning Bolt. Ainda bem. Que essa água não conduz nada. Ô, louco. A água salgada aí que conduz mesmo, fi. Pode... Pode mandar o ataque. Pá! 32 no de baixo. Qual que eu ia ser? Ah... É uma magia de quinto nível. Porque ela é Hatenet. Eu tenho... Mais doze de... De coisa. Como é que é mesmo? Eu não sei qual que é o que eu vou pular. É nóis. Dez. Mais o nível da magia. Mais o... Subbono de inteligência. Vem... 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 Quanto? Vinte e sete. É, eu vou dizer provavelmente vinte e sete. Tomei. Você... É aquele raio da mão da Ember, assim. Da mão não do meu cajado. Pro seu cajado. Pro pouco não atravessa o Eluard que tá na frente. Por muito pouco. Qualquer coisa você briga com a espada. Tomei. Precisa de mais uma barrinha no meu token, viu? Pois a Ember... Só vai estour daqui. Cara, o Dork... Quanto que é o movimento? Trinta. Cara, eu acho que eu só ando, véi. Não dá nem um charge. Não tem mais nada pra cá. Tá todo mundo na frente dele. Ah. É, eu só ando. Não consigo fazer mais nada. Você anda até aí, vê os scan. Cara, esse scan aqui... Vai atacar o Eluard. Dá um full-ataque. Eluard. Porn primeiro. É, tridente, tridente. Mordida e garra. Porn primeiro. Manda bala. Acho que deu para, né? Reposte. Deu. Como ele errou o MSA por mais de 5, ele tomou o ataque de oportunidade. Falou, peixinho. No segundo ataque, no caso. E como ele tomou o ataque de oportunidade, ele tomou outro ataque de oportunidade. A menos 5, no caso. Isso aqui foi um médico. Você atrocidou o bicho. Cara, o bicho vai atacar você, né? Aqui no tridente. E tipo, no tridente, você para com a sua rapper. Já bate ele de volta. Daí ele vai ficar... Ele perdido. Bate você com a rapper de novo. Você desvia. E ao desvia, você bate ele duas vezes. Muito rápido. Ele cai no chão, torcedado. O outro escão olha para ele e fala, fodeu! Corre. Ele vira para o tubarão e fala, blum, 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 blum. Para ele. Esse tubarão não falta aqui, mas... Tordek. É, tridente, tridente, mordida e slam. Meu Deus. Algum te pega? Ah, não. Ele começa a bater no anão. Você tem escudo ainda, não lembro mais? Tenho. Cara, você vê ele tentando atacar você assim. Vai ser uma pedra, cara. Ele tentando atacar uma pedra debaixo d'água. Ele cansa de bater em você. Ele está suando debaixo d'água, assim, sabe? Não consegue fazer nada. Vê o tubarão? O tubarão nada para longe. O tubarão olhou e falou assim... Hã! Sua vez, Edward. Ah, Caio. Dá um charge com o ataque nesse bicho aqui. charge com o ataque. Ah, é o pau. É o pau. É o furo do hogar. Do hogar, né? Cara, e você trouxe desse bicho aí? Esperto é o tubarão. Nesse momento que o combate termina, né? Nina, só você. Rola a perception pra mim. Vixe. Vixe. Você ouve um certo barulho vindo na água, assim, sabe? Um barulho subsônico. Um barulho que um cachorro ouviria, mas um peixe também consegue ouvir. Uma baleia, um tubarão. Parece que alguma coisa foi chamada. Ah, não. Acho que vamos ter companhia daqui a pouco. E vocês aqui da... Pode falar, pode falar. Peppa, eu sou assim, Peppa, venha comigo, rápido. Não fique aí atrás. Enquanto vocês veem os dois magos vindo aqui pra frente, eles não veem, eles são invisíveis. Você vê a silhueta deles na água, assim, mexendo, né? Vocês percebem que tem, tipo, mais traços de ossos aqui na frente. Vindo mais criaturas aí. Aí a frente. Mais inimigos, no caso, ou mais criaturas mortas? Tem, tanto ossos, criaturas mortas, como, possivelmente, mais inimigos, né? Ah, tá. Tá, bom, bora continuar. Beleza. Nina, se você quer contar aos outros o que você descobriu, vinterepaticamente. Eu só comento assim, no geral. Pessoal, eu... Eu senti vibrações. Aquela hora que a linha gira. Galera, eu sei falar balês. Procurando, Nina. Eu ouvi alguém sendo chamado. Alguém sendo chamado. Um pedido. Acho que algo pode ser aproximado de nós. É bom ficarmos dispersos. Talvez a lenda da tal criatura que mora nessa região realmente seja verdadeira. Bom, independente se uma criatura está vindo ou não, a gente veio aqui pra encontrá-la. A gente precisa parar o que quer que seja causando uns problemas na costa. Vocês vêm se aproximando aqui. Rola em iniciativa. Eu ia perguntar se eles iam conversar, mas vambora. Eles vão conversar um por turno. Com as mãos. Tocando música, Kai? Ó, agora a minha iniciativa tá ficando muita gente demais, só. Nossa, agora a Nina vai. Eu fico analisando o combate. Eita, meu Deus. Mudou a música. Essa música eu não falei não. Que isso? Música do Paredão. É a música de chefão. Ah, tá. É. Vai aparecer o Sefiroth aqui daqui a pouco. Mais tubarões? Só a Nina ouve. Olá, tubarões. Não viemos em paz. Ah, tá. Eu chequei. Os tubarões tem nível de range. Ah, não. A iniciativa tá aparecendo, Kai. Não. Agora está. Valeu. Beleza. Apesar da vontade dos tubarões, eu ainda assim sou útil. você é a primeira a agir Eluard. Eu deixo pra agir depois do Ruger. Você é a primeira a agir Ruger. O que é isso aí? O Ruger se movimenta. Preparação. Se alguém for aproximar de mim, apanha. Algum inimigo. Vamos deixar isso bem claro. É. Aí o Ember chega. PÁ! Essa vez, Eluard. Eu vou acompanhar o Ruger nessa. Eu venho até aqui e peço a passagem. Se alguém tentar passar pela gente, vai apanhar. Cara, eu acho que minha iniciativa não foi. Pode rolar. 19, né? Você está... Aqui, atrás da Ember. Beleza. Vocês veem essa criatura nadando até vocês. Vem até aqui e fica do lado dos meus amiguinhos. Calma que não é essa vez ainda. Tem gente invisível mexendo. Se tiver invisível, eu e o Pepin chegamos. Eu acho que fora do mapa. Tá, é mais difícil. Aí a gente precisaria do piercing. Na verdade, precisaria haver paredes. Tem mais de parede mesmo nesse caso. Tem umas paredes ali atrapalhando. Agora sim, só vez, Ember. Ah, ela vai pra lá. Vai lá. Ui. Aqui, na verdade. Tordic, só falta você. Ah, cara, eu estou em Combate Expertise lá, posição no ofensivo. Beleza. Deixa eu entender. O turno ember já foi. Já, peraí que pode ser indivisível. Estou arrumando umas coisas que você tiver aqui. Ah, tá. É você mesmo, né? Você mesmo, tá. Tá, é só fechar a linha aqui no modo defensivo. Fechar aqui no frame da ember porque, né, tadinha, é cega. Aí os bichos vem de trás. Então, né? Entrar no modo defesa aqui. Vem de trás, come o Peppa e a Nino. Beleza. Vez desse cara aqui. Só anda até aqui. Opa, a linha errada. Sua vez. Ah, tem mais um. Eu acho que eu não ouvi o mapa, gente. Peraí, Eu tenho certeza. Acabou um terremoto aí. Acabou um maremoto aí. Agora é a sua vez. Beleza. Eu vou tentar diminuir a velocidade que eles chegam aqui na frente. Peraí. Pra pelo menos tentar chegar a eles de pouco em pouco. O que vocês acham? Bom, não dá pra falar com vocês, né? Tem que falar pra Nino na primeira. Beleza. É. Vamos lá. Só vendo se isso daqui funciona em água. Cadê? Cláudia funciona em água, Caio? Funciona, né? A maioria dela sim. Talvez tem alguma que não funcione, mas a maioria dela funciona sim. Então vamos botar pra feder. Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu roll do vídeo, mas eu acho que eu tomei um force move aqui, pelo menos na minha tela, parece que todo mundo deslocou um pouco. Ah, foi o Caio. Ele morreu o mapa. É. A gente chamava você que ele fazia ele voltar pro lugar onde ele tava, tecnicamente. Uhum. Aqui no... Não? Não, eu tomei no lugar. Não? É... Eu vou 20 feitos. A transmissão tá certa. Então eu vou dar F5 aqui na minha tela. Eu vou colocar aqui atrás porque eu quero evitar esses dois primeiros já que eles já estão na frente e eles que vêm pra frente. Peraí. Vou pegar na nuvem aqui. Pronto. 20 feitos de raio? 20 feitos de raio. Saindo daí, né? Saindo daí. Pra não pegar os dois da frente. Pra eles virem nadando. como se nada estivesse acontecendo. Acho que é isso. Isso. Beleza. Qual é a feita da cláudia exatamente? Eu não lembro de cabeça. Todo mundo dentro dela tem que fazer um DC de fortitude 25 ou vão começar a vomitar. Noseado. É. Fora isso, é uma cloud. Então a água tá turva. Beleza. Na cloud nós temos nós temos três tubarões e dois bichinhos. Consolar aqui a fortitude dos tubarões. Um, dois, três. Qual é a DC? 25. Nenhum deles passou. Não consigo marcar o coisinho de... Agora foi. E os outros são a forte deles agora. Os dois passou. O 15 ele foi a mais. Certo. Agora fez o 5. O 5 ele tá fora da cloud. Se eu passar pra cloud eu tenho que fazer o teste? Não, se você terminar o movimento na cloud você tem que fazer o teste. Beleza. Então ele vai ter que andar duas vezes e ir até aqui duas vezes. Beleza. vocês sentem a quem tá mais atrás eu acho que atualmente quem tá mais atrás é só a Nina um deslocamento de água grande vindo aí de trás. mas por enquanto só isso. Tubarão 6 Tubarão 1 Tubarão não tá na cloud ele tá nauseado né? Tá nauseado. Ele só pode fazer ação de movimento ele não pode fazer nenhuma ação que exija concentração. Certo. Então ele sai da cloud só isso por enquanto. Peraí. É um D4 mais um rounds né? Tá nauseado por mais três rounds. Caiu. Ele entrou no meu alcance. Pode bater né? Pobre Tubarão. Ele não tem culpa. Gente eu não fiz isso nele não. Esse efeito aí eu coloquei na off. Que efeito. Vocês não tão vendo umas bolinhas dele? Rapaz eu tô vendo umas coisinhas saindo lá é porque tá fora do alcance. Cadê? Rapaz. Na stream não tá aparecendo do lado. Eu não tô vendo nada não. O Ro 20 tá possuído hoje. Mas já falaram de bolas? Eu acho que algum plugin que eu coloquei que faz o verdinho fica esse feitinho de veneno. Que legal velho. Tá com chafariz aqui do bicho. Pronto estamos bolas agora. Uuuuuhh. Ok. Nem lembrava desse plugin. Vocês sabiam que não tem como falar bubbles puto. É uma palavra assim que não tem como. beleza. Bem Roger você acertou o ataque cara você quase matou o tubarão ele tem 56 de vida deu um corte para o tubarão muito violento ele quase virou fuchi beleza só ver essa coisa que ela funciona que eu não lembro peraí agora eu tô vendo a chafariz saindo tubarão tá vendo o fel não i nem no forefox nem no chrome bizarro beleza cara se vocês veem vocês ouvem na verdade um barulho parecem vozes femininas muito belas cantando músicas só que cada uma cantando música diferente no ritmo diferente tem uma cantando siguru tchan uma cantando uma ópera e a terceira cantando sei lá uma música gótica e uma evanescência da vida e a mistura de vozes deixa vocês meio confusos assim sabe é difícil de conjurar magia com isso a gente precisa desolver essas uuuh 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 tipo é difícil se concentrar com esse efeito que está acontecendo saúde esse efeito sonoro parece que vem daqui onde? daqui consegue ver minha seta? não não eu estou no ler errado? estou daqui pronto tubarão 4 só anda tubarão 3 ele sai da onda também rola pra mim o poison peppa 1 oi 2 isso 2 tubarão 5 ele só anda e o tubarão que não tem número só anda também tubarão 2 sai da cloud pode rodar peppa 2 de novo nina sua vez dá pra usar fadbol debaixo d'água magia de fogo não funciona debaixo d'água facilmente tem que fazer um set de cacarelavel além dos que o Caio já botou pra gente fazer é nina você não ouve o cacofonia viu nina agora você ouve deixa eu voltar no passo eu vou tentar me concentrar só pra fazer o sliver deixa eu ver aqui na verdade eu não alcanço vou parar aqui vamos lá só hú huche hú 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 16 hú hú Se eu conseguir passar o teste, né? Eu acho que vou ter que rolar. Eu caí. O que aconteceu? Usaram. Ah, tá. Esse é o instante. Ah, tá. Ok. Ah, deixou até o Eluard confuso. Eluard, agora sempre se você usar magia, vai ter que fazer teste, hein? Passa. Caio, só baixa o volume delta. Ah, não desbrote, tá vendo? É, o Zaralto é muito alto. O Zaralto é muito alto, mamo. Eu já tirei ele já. Quem é o Zaralto? Sua vez, Eluard. O que o Hogger fez? Ela caiu e saca a música. Qual foi a sua vez? O que foi a sua vez? O que foi a sua vez? O Hogger, sua vez. Não dá full ataque. Vou começar com o fogo, eu já bati. Você entrou em fúria? O que foi a sua vez? Não dá full ataque. Não dá full ataque. Tá muito bom esse chaparizinho, as vezes, do Tupanão. Não dá full ataque. 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 Com isso a vida do Eluard e do Hogger lamentaram. Olha só. Você foi compartilhada toda. Eu vou atacar os dois, esse aqui, o primeiro pato, o segundo, esse aqui, o shark um, dois. Beleza. Você deu dois ataques, né? Andar, isso é crítico. Isso. Beleza. O primeiro tubarão você matou, já tava meio morto já, esse aqui. E como crítico você matou o outro tubarão. Você, basicamente, fez um corte, assim, puf, destruiu os tubarões, rapidamente. Eles foram mandados, tomando sushi, basicamente. Sua vez, Eluag. Tá. Eu quero fazer isso. Chamou o Ibama. Cara, eu dou um charge nesse cara aqui. Eu vou passar pela área desse daqui, pelo menos, talvez eu já lhe ataque a oportunidade, e esse aqui eu não tenho certeza. Provavelmente não. No de cima eu gero? Aliás, esse aqui de cima. Gera. Pode bater se quiser. E a gente ataca com um tridente. Parry. Não. Eu já falei que deu parry, então eu vou dar parry, mas... Repost. Tô colocando. Beleza. E full ataque nesse daqui. E você enfia no cara? Ah não, cara. Primeiro ele tomou um ataque de oportunidade, e ele tomou um tridente 5. Tinha esquecido do tridente 5. Na verdade ele não tomou um ataque de oportunidade, tia. Ah não, verdade, foi um parry justo. Sim. Droga, ele devia ter deixado ele tomou um ataque de oportunidade. Ah, foi o ataque que eu tava indo bater. Crítico ou crítico? Eu acho que tá foda o bicho, vamos ter certeza. O Alakazam. Tá na canção do Hoga junto? Que é? Tem, é o Sonic ali. Tem, é o Sonic. Tá tendo o Sonic e o do Hoga junto? Se eu to em Fora 100. É o ultimo banco. Ih, cê trucida ele. Se você ataca só matar, infelizmente. Não conseguia nenhum ataque pra outra pessoa. Esse morreu. Esse cara aqui atravessa a fumaça, chega aqui. Ele tava... Não, ele tava do começo da fumaça, ele tava fora da área ainda. Beleza. O 4, quem é o 4? Esse aqui. Cara, o 4... Ele vai vir pra cá e tentar atacar o Tordak. Ele passou pela área do Hoga pelo menos. Ele saiu da minha? Não. Saiu da sua. Ah... Sim. Saiu da sua também. Tem um ataque de oportunidade. Vixi. Mas esse povo que eu quero matar ele antes. É um ataque só. Ah, tá. Toma um ataque de oportunidade. Na verdade, dois. Tem um H abaixo nele, ele se machuca bastante. Tem outra menos 5 também. Crítico. Não, tá saindo. Você matou ele. Ele nem saiu dali, na verdade. Ele empanhou pra caralho aqui no meio do caminho, já meio cambali do Hoga joga ele na parede e matou ele. Sua vez, Ember. Olha... Eu vou nadar pra onde tá vindo o barulho lá, o som. Eu vou andar 60 fins lá. Cuida deles lá. Pra cá. Vou precisar de ajuda a gritar pra Nina. Você tá enxergando alguma coisa? Não, Ember. Esqueci. Ela tá saindo. Cara, pior que esse bicho... A Ember é o Nemesis desse bicho. Pô. Vocês veem a... Vou fazer a criatura aparecer aqui. Vocês veem... Essa criatura aqui. Qual? Ele tá carregando a foto. Calma que eu tô procurando aqui. Opa, não é essa aqui não. Cadê o handout? Pode ser que eu tô subindo o handout, peraí. Pode ser que eu tô subindo o handout, peraí. Subindo, subindo, subindo. Pronto. Cara, parece uma espécie de caranguejo. Coberto por algas marinhas. De onde saem três cabeças de mulher. Essas cabeças estão cantando uma música que deixa vocês meio zonzos. Ela tá... Meu Deus do céu. Tá usando a cacofonia total aí. E assim que você chega perto, Ember. Você vê que a criatura foca os olhos dela em você, assim, sabe? Não, eu não vejo. Caraca, nunca. Mas... Mas ela fica decepcionada com isso. Sua vez, Tordek. Tordek. Ai, ai. Bom, já que eu... Vamos dar fim nesse... Nesse outro menininho aqui. Atrás do E-Lord. Vou dar um... Uma investida. Dá um full-ataque. O Pounce. Você tem um anão voando, assim, debaixo d'água. Proporção a jato, turbina no anão. Ele vê que chega aqui com a sua... Holly Avenger. Esqueci de Holly Avenger. E ele faz sushi... De bicho com a Holly Avenger. Tá faltando danos Sonic aí, inclusive. É. Tem mais um desses em cada ataque. Rola aí pra mim. São... Depende de quantos eu acertei. Todos. Todos. Então são sete. Seis. Tem um Rache, né? Rache que você não tá usando. Ah tá, desculpa. 149 de dano. Seixi ele com 11 de vida. Nossa. Falta aqui, pera aí. Falou uns ataques... Ah, tem uns Holic. Acho que eu não contei. Não, se mortou sim. Tinha uns Holic na Holic. Acho que eu não contei. Você chegou aqui... Aaaaaaaaaaah! Cara, você espancou o bicho até a morte com seus golpes. Aquilo que você olhou pro peixe... Esse peixe é um orc? Vai ganhar mais um. Cara, vocês não veem porque tá na fumaça, né? Rola o primeiro Z4 aí, Peppa. Dois... Os... Dois, pera aí. Cadê quatro mais um. Dois, dois, para todo dois! A sua vez Peppa. E você ouve um... speculation, quer dançar, quer dançar! E me espurro as músicas assim… Ah, agora eu tô vendo as bolinhas piscando ali em cima. Ah, você tá vendo o chafariz, né? Eu vou vir aqui pra trás e castar silence em mim mesmo, isso sim. Brincadeira, eu só venho pra trás, não castar silence em mim mesmo, não. Beleza. Você ainda ouve, viu, Peppa? Onde você tá? Você percebe que o som vai diminuindo quando você vai distanciando, mas ainda é o suficiente pra deixar você meio sujo. Peppa, você sente um deslocamento de ar, não, né? De água bastante grande vindo por trás de você. Se uma coisa grande se aproximasse. Trás de mim? Vindo pelo túnel ali. Tá bom. E você vê uma criatura chegando. Céus. Agora não tá tão bom. Caríbedes! O que? Eu não consigo ver. Também não. E você vê, Peppa, esta criatura aqui. Se eu não subir, cara, eu vou ficar muito chateado com a minha pessoa. Não tô vendo as minhas criaturas. Ah, cadê? Rapaz, se fosse um abolef abissal, aí eu já ia jogar raciocínio. Ah, é que ele tá com o nome de misfera os notes. Você vê essa criatura aqui. Carrapa. Carrapa. Ele é grande, cara. Ele é grande. Ele é tipo um abolef do capítulo. É, eram os dois monstros, né? Sila e Caríbedes. Se você quiser ter uma noção, assim, de tamanho da criatura. Mais legal. Cadê? Que bicho é esse? Só um abolef? Posso fazer conhecimento? Ou só no meu próprio? Certo, você pode. Essa aqui é a criatura em barco. Ele é grande. Uhum. Esse parece um gafanhoto. Sim. Tipo, ele parece uma criatura com uma boca horrenda que serve por vários ângulos diferentes. Beleza, ela só chegou, infelizmente. Acabou tudo dela nisso. Por algum motivo, essa foto que você jogou... Parece que tem um avião lá em cima, mas é um cara na bandeira. Né? Esse cara é grande, não tô vendo avião pra ele. Cara, essa criatura que tá aqui fica muito chateada contigo, Ember. Mas, extremamente chateada, muito... Ela tá muito chateada contigo, essa criatura aqui. Tá na frente. Muito chateada. Mas, muito chateada. Só veio pra mãe. Tão chateada... Tão chateada... Tão chateada... Que ela... Uhuuu... 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 D3 não te pega não, né? Não. Eu enfio um cajado assim, meu cajado brilha com a luz divina de... Serenai? Que de Serenai que eu sou agora é de Serenai? Me protejo. E você bloqueia as bocas dela. Seu cajado segurando a boca da criatura. Tubarão 4, tá viva ainda? Esses tubarões aqui... Só fogem. Eu tenho um tubarão aí na frente, né? O tubarão 3 que tá... Tá confuso. Mais um turno. Cara, esse tubarão aqui só... Só vegeta no lugar, implorando pela sua morte. Ah, só vegeta, desculpa. Pulei. Bota o Calibs pra dormir, canta pra ele. Caraca. O que eu vou fazer é o senhor Serigejo aqui de... Sushi. O que você faz, senhorita Nina? Eu nem sei pra qual lado é pior eu ficar agora. Eu acho que eu vou pra cá. Fica aqui atrás do Hulk que parece seguro esse cantinho aqui, ó. Esconde umas pedrinhas ali, né? É, fica aqui nos pedrinhas seguro. Deixa eu ver se eu tenho um câncer. Vamos gente, acelera. É. É... É... Eu vou... Eu vou tentar conjurar uma magia. Aí eu vou gastar a minha sorte aí. Beleza. Faz um Classe de Concentration. Eu vou... Eu vou... Vou tentar conjurar... Grande heroísmo no Hogan. Qual é o nível da magia? Aí é sexto. Beleza. Fala Concentration. O DC não é tão alto, não. O DC não é tão alto, não. Concentration. É um D20 e vai ser bônus de inteligência. Tá. Eu vou botar só o D20 aqui. Eu vou botar barro e pronto. D20. Mais de 10. Vai dado. 25. Magia é nível 6, né? Passou. Pronto. Aí o Hogan ganhou grande heroísmo e tá com mais 4 de moral nas... Em tudo, basicamente. Não muda de medo. Só olha que você tá com heroísmo também, Hogan. Acho que provavelmente eles não combinam. Provavelmente. Não. Não combinam. Eu adiciono. É. E você ganhou ponto de vida temporário. Equivalente a meu nível com jurador. Então você ganhou 14 pontos de vida. Então a Nina te toca e se sente heróico. Sua vez, Hogan. O herói. Basicamente a Nina deu um tapinha nas costas. Diz, vai lá. Tem uma lesma gigante querendo te comer ali em cima. Ah. Tá, beleza. Vamo vir aqui. Qual tá sendo a treta pra usar... Magia? Tem que fazer um concentration por causa da música. Isso. Deixa eu achar concentration aqui que eu acho que não tem. Normalmente concentration não é muito difícil não. Porque é seu nível mais o seu modificador de caster level. Uhum. Tá. Então eu vou fazer... Vou tentar usar essa magia. Qual que é a dificuldade pra passar no concentration, Kai? É... Baixa. 15 mais o level da magia. 15 mais o level da magia? Que magia que você tá usando, Hogan? É uma de quinto nível. Foi na pinta, hein? Hogan errou. Hogan errou. Hogan errou. Hogan errou. Ué, mas não é 15 mais o nível da magia? Sim. Não era de nível 5 a magia? Então ele enrolou 20. Então é 15 mais 5, 20. Ele passou, ué. Ah, nossa. Tô viajando aqui. Tô viajando. Passou 5. Passou mais? Minha cabeça... Aquele da mina era nível 6. Eu tô contando da mina que era nível 6 ainda. Passou. Consegui que conseguir uma magia. O que essa magia faz? Eu fico invisível. Como se fosse greater invisibility. E... Ficou um clone meu. Beleza. Então Hogan fica invisível e deixa um clone dele aí. Cadê aqueles tentáculos pra agarrar o caribe? Tá chegando. No meu turno ele chega. Sua vez, Eluard. Tô pensando aqui. Se esse pessoal vai precisar de mim lá atrás. Provavelmente você não sabe ainda do caribe. A menos que ele ainda tenha ativizado. É. Acabou o link. Eu... É, então... Você só viu o Homer voltando. Eu tinha que manter concentração. Com o que ele imagina. Eu... Eu... Venho pra cá e... Bato nesse bicho que tá aqui. Na verdade... Eu venho pra cá. Eu... Eu começo a voltar. E venho batendo nesse tubarão aqui. Se o cara quiser me dar uma oportunidade. É com ele. Não, ele já aprendeu que não funciona já. Eles são inteligentes. Já aprendeu que não funciona. Então eu bato nesse tubarão aqui. Que parece que as coisas por aqui tão começando a ficar mais de boa. É, eu só não mato ele. Mas acho que ele vai ser machucado. Scam 3. Cara, o Scam 3. Ah... Nina, ele sabe que você tá aí, viu? Só pra te avisar. Ele vai pra cima de você. Você ainda tem Consument? Sim. Mas ele vai pra cima de você. Tá com a oportunidade do Iluard e Doutor deck. Talvez eu morro e não ir no caminho. Espero que sim. Tem que ter essa possibilidade. Um ataque de oportunidade e um ataque de oportunidade é menos 5. Nossa senhora. Acertou os dois. 35, 37, 43, 50. 56 no primeiro. 26, 38, 40. Vai lá, Torda aqui, sua vez. A névoa ali tá... A névoa afeta todo mundo, Peppa? Sim. Sim, mas só que você pode atravessar ela. Se você atravessar ela... É um ataque de oportunidade. É, só um ataque de oportunidade. Na sua vez, não. É. Eu tô na dúvida. Eu acho que eu vou nem... Ué. Esse aqui é um cara que tá na mina? É ataque de oportunidade, cara. Ele faz com você. Oh, caralho. Só rola um ataque, porra. Oh. Oh, só um moscano. Tá em Narnia, sentado no colo do Príncipe Caspia. 27. Beleza. Tem mais um D6 ainda aí. Ah, falta o Sônico. Eu vou chorar, eu vou colocar esse Sônico. Beleza. Você bateu no bicho, aí o bicho chegou na Nina. Ahahahahaha. Morra, maldita criatura das profundezas. Oh, o que fala? Eu acho que você tem um touch, né, Nina? Eu... Tenho... Eu... Oi? A Nina tem a capa dela que faz a mesma coisa. De qualquer forma... Você tem alguma habilidade aí? Você ainda tem que consumir, de qualquer forma. Vou rolar os 20. Ele tem paus? Não. Não, ataque só. Ah, tá. Só 13 de dano dá nada. Se for menos do que 20, que se for 20 pra baixo ele erra. Eu vou jogar um D100 aqui. Relaxa que você só toma metade. 20 pra baixo erra, né? Manda bala. 15. Que pena. Ó, o dano é 13 mais 18. Você é aquática, né? Sou aquática. Eu acho que sim. Mais 8... É que eu tenho mais 6 contra a água. Esse foi o dano. Que coisa boa. Divide por 2 isso aí. Então o Fael toma 23 e a Nina toma 22. E ele te enfia um espeto, Nina. Aaaaaaah! Ok... 22, né? Essa aí é a volta. Isso, era disso mesmo que eu tava falando. É, a Nina não tomou dano nenhum. Perfeito. Na verdade, só o Eluardo são vocês. É. E a Nina ainda por cima ganha 2 de HP. Enquanto o Daniminha, né? Eu falo dano 24. Você... Você quase matou ele. Pra falar a verdade. Você quase matou ele, assim. Você tá com quadro de vida. Então, eu tenho levado 22. Na verdade eu levei... 11, né? Não, eu levou 22. Não, é porque eu divido por Eluardo. Então... O dano foi 45. Ah! Ok. Ok. No fim das contas eu tô com dois pontos dentro do parálito. Esse cara já morreu. Sua vez, Amber. Eu vou dar uma olhadinha assim. Concentrar no meu cajado. Rola o Will aí, Kai. É uma magia? É uma magia. Mas assim, eu faço até no 1, entendeu? Que 1 ainda falha no concentration, no caso. Tá. Só rola o dado e não tira 1. Não chama, Caio. Raccete. Tá concentrado, menino. Beleza. Rola o Will, né? CD 27. É... Deixa eu ver... É o Mind Effecting? Eu acho que sim, Hold Monster. Eu sou imune. Que absurdo. E você congera magia nela e... Ah, não. É o Mind Effecting. Pô, essa cantoria dela aí é magia? É... Ele dá de sobrenatural, eu acho. Tem Spell Resistance? Hum... Não. Não. Se for sobrenatural, não tem não. E... Como uma Swift Action, eu gasto um Panache... Não é Panache, mas enfim, você entendeu? Um Magos... E dou Haste em mim. Beleza. Aí não é magia, né? Se for like ability, você pode usar de boa. Eu acho. É... É um... É um Magos... Arcana. Caio! E com isso, eu vou dormir, gente. Porque se não, daqui a pouco, minha mãe vem aqui e me bate. Falou. Beleza. Boa noite, Gnome. Sua vez, Tordek. Vamos lá. Usaram Slumber na Ember, tá? A Ember morreu. Aí nem usou Slumber nela. É. Cara, eu duro que... Nina, você não consegue matar esse cara nem com um 6 mágicos, né? Não. Não. Aparentemente nada. Míssel mágico é uma magia boa, né? Todo mundo tá na lista de dois. Eu queria ir lá ajudar a Ember, mas... Vamo... Vamo por aqui, então. Vamo pra cá e vou dar... O ataque nele. Eu acho que é pra ele morrer, né? Isso é House, todos os ataques e Melisa. Chega aí e decapita ele com o primeiro golpe da Holy Avenger. Beleza. Nessa situação você investe dizendo assim... Eu invisto um ataque defensivo pra ganhar a SEA, sabe? 3 tá viva ainda? Submarão 3. Tá viva ainda, filho da puta? Esse é o último turno dele que ele tá nauseado, ele continua nauseado, então ele volta ao normal. Beleza. Shark 5. 4D. Beleza. Tira eles do combate e eles fugiram. Tira eles do combate e eles fugiram. Caio, já tem Besire. Beleza. Aí você conjura seus tentáculos terríveis que surgem no meio do nada. Com essa confusão nos combates adiante aí. Quem bicho tem essa magia? Essa confusão tão bonita. De que era tentáculos? E se o bicho lá que tá afetando o gnome formal, acho que ele é pego também, tá? Porque é 120 bits de raio. É. Chega nele. Chega nele e na caverna inteira. Chega. Todos os ouriços lá de fora estão tentando ver TSD agora. Tchau. Vou colocar assim. Uhum. E surgem tentáculos. Out of nowhere. Que se materializam. Na realidade. E começam a tentar pegar as pessoas. Aí não pegou o da... Da Indra ali. Mas chegou nela, sim. De combinação de movimento eu venho me esconder aqui também. Foi 34 o check. O CMD, né? Uhum. Eu acho que você não pegou nenhum dos dois, Peppa. Eita! Não pegou nenhum dos dois. Eles são grandes. Se tem um tem 43, o outro tem 45 de CMD. Dá com você não pegar eles, mas eles não conseguem. As criaturas são bastantes guias. Um Paces. Um Paces. Cadê o turno? Vês a criatura. Deixa eu ver o que eu tenho de senses aqui com ela. Que nem eu sem mais. Tem um roguer aí na frente, né? Que é um roguer invisível. Acho que tem alguma coisa que me ajudaria a ver isso. Mas tem um roguer falso também. Beleza. Cara, tem dois roguers aí. Só que tem roguer falso aí, né? Cara, ela acho que vai de cara no roguer falso. Não tem muito o que fazer. Cara, e ela vai até o roguer falso. E ataca o roguer falso. Ah, ela faz isso não. Ela faz algo diferente. Cara. Ela abre a boca. Vai se agitar. E ela se transforma num redemoinho gigante. Eita. Tente, Renato. Deixa eu ver qual que é a área do negócio. Chuta a área, Peppa. Ah, não, não. Esquece. Não é um raio de 120 feet? Não, 120. 120 é a altura dele. É só 40. Não. Só 20, desculpa. Aquele 120 eu já fiquei empolgado. Fudeu. 120 não. 120 é só... É só... Beleza. E vocês veem o redemoinho se formando em volta dele. Desse tamanho aqui. E ele vai em direção a vocês com esse redemoinho. Eu acho que quanto que eu mando por túnel? Cadê? 50. Cara, eu vou provavelmente andar até aqui e chegar... Eu tava onde? Tava aqui, né? Eu não consigo chegar até aqui. Eu não consigo chegar... É. Chega até aqui. No máximo. Então eu vou em direção ao Hogar com o redemoinho basicamente. Tipo, vou tentar pegar o Hogar falso. No caso eu vou pegando os dois aqui, mas não vou fazer muita diferença. Rola reflexos Hogar. Beleza. Cara, você conseguiu, tipo, escapar desse vórtex aí. A gente tentou puxar com ele, sabe? Ainda assim. Não tenho certeza se eu causo. Eu posso dar ataque pra ele andar na minha área? Espera aí. É uma boa pergunta. Ah, acho que sim. Acho que sim. Beleza. Então, cara, ele tenta te pegar com o negócio, não consegue te pegar, né? Ele chega até aqui, mais ou menos. E você bate nele e você causa um belo dano. Sua arma é good? Não. Então tem um pouco de RD. Mas causa um belo dano ainda. Aquela hora que a Nina olha pro Peppa, olha essa aura chegando perto deles. Então, Peppa, tudo bem? E você? Como é que vai? Vem sempre aqui. Beleza. Agora é a vez da criatura que tá acreditando a Ember. Olha que a Ember não tá aqui. Você é meio... Zoado. Beleza. Ela vai lá e morde a Ember com muita violência. Que violento. E eu acertei a Ember. Ela vem, morde a Ember, causa... 45 de dano. 44 de dano. Mas ela é uma mulher grata, não pode fazer essas coisas. 45 de dano. A Ember ameaça áreas? Não, né? Cadê a Elsa? Cadê? Eu não sei. Agora que ela é cega. Ela é cega, né? Bem... E eu ando pra cá. Ela sabe a localização das criaturas automaticamente. Quem tá um metro e meio dela. Mas ela tem condicionalmente ainda, não tem? Tem condicionalmente. Porque ela ainda tem que rolar os testes, então tem condicionalmente ainda. Então ela não consegue dar um ataque de oportunidade. Essa é a única questão. E ela chega até aqui. Essa criatura é a cacafonia. Oh, 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 oh. Beleza. Próximo agir... É... O tubarão 3. Quem? O tubarão 3. O tubarão... O tubarão 3? O tubarão 3 te morde, Eloard. Tá. Ele é um tubarão mau. Eu não vou nem dar pra Ernest aí. Ele errou com mais de 5 e toma um ataque de patronidade. Ele se explode em gore. Tá. Eu não vou nem rolar, então. Sua vez, Nina. Nina! Oi. Rola pra mim... Você pulou, Nina. Cadê? Que? A Nina você não pula sozinha, gente. Não sei o que não. É o Rol20. Rola pra mim... Eu acho que é Will? Espera aí. Eu tenho certeza se é Will, não. É... Rola pra mim, Will. É. Eu rolo duas vezes, na verdade. Com a do... Do buffzinho da sorte. Ah, sim. Beleza. Quando essa criatura chegou próxima de você, Nina, você olhou pra ela, tipo, preocupada com a situação, e só olhar pra ela já deixou um tanto quanto paralisada. Mas você... A gente acolheu a cabeça assim e voltou assim. Se fosse medo, o botão vai ter que estar dando uma mão de mais quatro. Não é medo. É Gaze Attack. Nossa. Só que a porcaria da Ibra, ela me cega. Ela não veio, a criatura. Aí ela é imune ao Gaze Attack. Ok. Mas pode agir, né? Só isso, por enquanto. Ok. Eu... Vou me afastar um pouquinho desses bichos. Porque eu tô ficando muito encurralado. Peppa, vem comigo, Peppa. Pelo amor de Deus. Caramba, a gente não tem onde ir. Aqui pra cima eu acho que deve estar um pouco mais seguro. Ali em cima eu acho que tem a neva do Peppa. Tem a neva do Peppa e tem os bichos que correram pro outro lado. Ah, tem o que... Tá difícil, Peppa. Tá difícil. Os bichos que correram pro outro lado são maus. Se são maus eu acho que eles morreram. Não sei, deve ser. Bom, eu sei que eles não eram. 120 feats, né? Acho que eles estão além disso, eu acho. É, eles estão além disso. Os bichos que estão ali mais ou menos aqui. Eles estão no final da caverna. É, vocês abandonaram o barco mesmo. Eu vou soltar... Essa coisa ainda tá fazendo barulho, né? Pra atrapalhar a magia. Tá. Nossa, o pior é que eu esqueci de uma coisa. No turno dela era pra ela tentar ser agarrada. Ah, não sei o turno. Não, é no turno dela. No turno dela? Não, é no turno dela. É todo bicho que começa o turno no... Coiso tem que ser... Tem que tentar ser agarrado. O Hogan vai... O Hogan vai querer no race, Nina. Ah. Nina? Eu não sei se o Hogan vai usar race ou se você tá pedindo race. Eu... Eu vou soltar o Slumber no bicho, que é o que eu posso fazer agora. Na verdade, eu vou soltar Evil Eye. É, na verdade eu vou soltar Evil Eye no bicho grande. Boa. Eu vou tentar reduzir pelo menos o CA dele. Vontade... Vontade... Vontade 27. Vontade 27... Vontade é muito grande, não. É que quando você fala isso era melhor... Mas ele passou. Mas ainda... Ficam tudo. Ficam tudo. Menos 4. E eu... Apesar de tudo... Não sei. Não sei. Não sei qual lado é pior não. Ficam aqui mesmo. 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 Sua vez, Hogan. Está invisível nessa coisa que foi embora. Ele sabe que você está aí porque a visibilidade abaixo da grana funciona muito bem, tá? Mas... Deixa eu tirar o... O clone ainda existe? Não. Tá. O bicho está em cima de mim, né? Está na área dele, basicamente. É 3D aí, né? Afinal de contas, é água. Eu comi... Pra cá. E bater nele, então. Dá um suplex. É só o primeiro ataque. Não. Não. É só o primeiro ataque. Não, né? Não. Não. Se acerta. Você causa algum dano nele. Pode dar dano ele absorver por causa de você... Você... Deve ter... Por causa de danos não goods. Sua vez, Eluard. Ah, pera. É good porque o Hogar agora tá do meu lado. Ah, olha só. Sabia que tinha um motivo pra andar. Pulo do campo lá. Vai lá, Fel. Tá, é... A furia do Hogar ainda tá ativa? Simpli. A furia do Hogar ativa, acho que sim. Eu vou fazer um Gamble aqui. Smite na criatura que tá ainda, tá batendo e do Hogar não. Antes de mais nada, Fael, rola Will. Tá. Ah, defensa, defensa. 27 mais 2 foi mais de efeito. Você passou. Você olha pra criatura e por uns instantes você fica meio, tipo, paralisado. Muito pouco tempo, mas depois você volta assim. Tá. Eu ligo ou não o buff do Smite? Olha, eu vou ativar o meu. O meu, né? É que isso influencia no dano. Cai. Eu usei... Como assim? Você quer atrair, não é? Eu usei Smite nela. Eu ativo ou não o buff? Ativa. Beleza. Card não. Ela, por acaso, não é o Outsider também não, né? Não. Isso aí, por meu. Beleza. Qual ataque não? Crítico. Se pegar o crítico, ela tem que fazer um teste de altitude. Você vai acessar todos os ataques. Faz um altitude de C23. Faz um altitude de C23. Você matou ela. Tá. Bueno. Ah, grita por... Qual é a sua deusa mesmo? Não lembro. Ué? Milani. Qual é a sua deusa mesmo? Milani. Milani. Milani, a sua rosa... A rosa... A sua espada enrola por um espinho de rosa. E você vai aí e mata a criatura. Enfia a sua... A sua réper nas cabeças da criatura. Fá, fá! E finalmente na boca dela. Fá, fá! E ela morre. Pelo menos agora os magos do grupo estavam tão mais de boa. Viscão morreu. Viscão morreu. Deixa eu tirar as auras dela. Ela tem duas auras. Isso é desgraçado. Ela tem a aura do Gaze. E a aura da Cacofonia. Pronto. Não tem mais 20 minutos de auras aqui. Vez da Ember. A Ember não faz nada. Sua vez Tordak. Eu tenho uma dúvida. Essa área desse bicho aqui, qual que é o debuff que dá? Cara, isso aí é uma área de Whirlpool. No turno dele, quando ele for agir de novo, ele vai poder tentar prender vocês na área. Vai estar dando vocês enquanto prende vocês. É um Red Bulling gigante. Vamos lá. Ô, Roger, você não podia estar, sei lá, um passo pro lado, né, velho? Mas é a água, é 3D. Você pode dar na investida aí. Ah, tá. Ah, então, beleza. Acho que embaixo das pernas do Roger. Tipo, nada artístico, sabe? Bom, bom. Eu não sei se esse bicho é aí, viu? Mas já que é outra área, eu tô contando o que seja. Tô gastando duas cargas de smite aí. A Nina e o Roger podem ganhar smite evil, se quiser. Nossa senhora. E você? Dá um discurso inspirador aí de Omedai, pra vocês ficarem inspiradas com o seu terminho do mal. E daí tudo brilha. Vocês se inspiram com as palavras do anão e vocês ganham smite evil com outra criatura. Eu dou uma investida 3D aqui. Sei lá se assim deu certo. O evil eye da Nina acabou de se transformar no good eye. Perfeito. Bom. Vamos lá. Deixa eu ver se foi todos os buffs ativos. Vamos lá. Cacete! Cacete! É mais dezenove. Eu acho que você errou 32. Deixa eu ver. Você errou 32, tá? 32. Mas tem mais dois investidos. Então você acertou. E o bicho tá com menos 4 de serra. Verdade. Nossa, o Spy entrou tudo, então. Capaz de ter entrado tudo. E ainda falta 6 de 6 sônico. Você chegou nos 370 face. Nossa, bota a face nisso. Cara, o Torna que pula na criatura. Poriô, me dá. Ele entra na boca da criatura. E tipo, quando a criatura vai mastigar ele, ele pega o escudo e bloqueia a boca dela. E pega o relevante e começa a cortar ela por dentro. E tudo isso enquanto um vórtice gigante de água roda. E os pedaços da criatura vão se desprendendo dela e rodando junto. Basicamente, virou um liquidificador isso aí. Com carne voando. E no final, quando o Vórtice se para, tem apenas o Torna aqui no meio da criatura com ela toda moída e destroçada. Ah, eu esperava mais desse peixe. Meu Deus do céu. Essa não, não era essa não. Então. Uma pequena diferença de classe, tá ligado? Faz... Faz... É aquela coisa. Quem é o Torag agora? Então. Cadê seu deus agora, né? Mano, eu troquei basicamente 8 de redução de dano por 250 de dano. Pareceu justo. No meu turno, eu ia usar a magia de mais dano do jogo. Qual? Describe. Olha, ainda tá com o Smat Evil. Tá com o Smat Evil, você tem mais dano. É verdade. Tem dano, né? Cara, essa criatura tinha a habilidade legal dela de fazer o negócio, até que ela é forte. É que vocês têm bastante saves. Mas ela tem uma habilidade muito legal, que ela tem engolimento rápido. Se ela consegue morder alguém, ela dá grapple, né? E se ela dá grapple, ela já pode tentar engolir no mesmo turno. Então... Uff! Blah! Ah, mas o anão se jogou já pra dentro da boca dela, então. Aí, esse que foi o problema. Beleza, gente. Eu acho que paramos por aqui. Sim. Vocês mataram quase tudo. A gente ainda tem um pouquinho de bicho, mas... Eu acho que o combate mais difícil que era... Não sei se é mais difícil, se não tem um mundo que pode ser complicado ainda. Foi derrotado. Acho que foi porque tinha um jogo com todo mundo, né? Mas paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Valeu aí. Fazia tempo que a gente não mostrava Rebels. Voltamos a mestrar. A gente continua jogando em breve. Tem semana que vem. Se não, a segunda-feira tá marcado já. Se não, a gente vê um dia que tudo possa. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Até a próxima. E glube, 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 tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Glube, glube, tchau. Tchau.